Bom dia a todas e todos. Damos início agora no quarto dia, segundo dia da segunda etapa do oitavo simpósio de pesquisa Estado e Poder, com a roda de conversa de número 7, Movimentos Sociais, Memória e Luta Política no Chile, séculos XX e XXI, proposto pela professora Ângela Meirela de Oliveira, professora da União Oeste, e pela professora Tereza Espia, professora da Unila, de Foz do Iguaçu. Essa é a sétima roda de conversa. Ontem nós tivemos, pela parte da manhã, a roda de conversa sobre trumpismo e bolsonarismo. Ela já está disponível no canal do YouTube do grupo de pesquisa, pois na sequência a gente coloca ali o link. Assim como ontem nós tivemos, à noite, a terceira mesa redonda sobre o SUS, saúde pública e negacionismo em contexto de pandemia, também já disponível no nosso canal. A gente tem uma playlist com todas as atividades do simpódio, então reafirma a todos, com duas atividades extremamente importantes. E, por último, uma vez mais, a gente pede desculpas pelo fato de que ontem à tarde a roda de conversa não ocorreu, porque os proponentes não compareceram, e, infelizmente, a gente não conseguiu nenhuma alternativa a tempo, e foi uma atividade que acabou não sendo mantida. Depois disso, a gente reconfirmou com todas as que têm na sequência, todas as atividades, todas as rodas, todos os proponentes estão confirmados, então a nossa programação segue absolutamente conforme previsto. Roda de conversa hoje à tarde sobre a construção histórica do território, memórias, conflitos e projetos políticos. Hoje à noite, a nossa mesa redonda sobre racismo, gêneros e lutas sociais. E amanhã, o último dia de atividade, com duas rodas pela manhã, mais uma roda à tarde, e a conferência de encerramento à noite. Então, dito isso, uma vez mais, bom dia, bem-vindos a todos, e passamos já a palavra para as proponentes, professora Lângela e Tereza. Bom dia a todas, todos, todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesta manhã. Eu convidei a professora Tereza, que é a minha amiga, minha colega, e agora minha parceira, de ANPLAC, que é uma associação de pesquisadores de histórias da América Latina. A minha missão, todo mundo que já teve aula comigo, que está aqui, sabe que eu sempre fico, eu sou muito, muito encantada com o tema da América Latina, então eu estou sempre tentando puxar as pesquisas para a área de América e mostrar os temas tão fascinantes que existem nesses tantos estudos. E eu sei que a Tereza também é desse tipo Latinoamérica na veia, então a gente pensou uma conversa que a gente pudesse fazer aqui no simpósio, e que trouxesse esses temas fascinantes, que são os movimentos sociais, as lutas políticas, e um pouco da memória do Chile. Portanto, teve uma trajetória política recente muito fascinante e ao longo do século XX muito fascinante. Então, agradeço a Tereza por ter aceitado o convite. e queria saber se quer falar alguma coisa? Não, só começar a agradecer, é um prazer, é, não, mas liguei. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, vamos conversar. É uma alegria, agradeço o convite também. E a gente está perto, mas muitas vezes a gente está longe, né? Pois é. Tentar incentivar os nossos intercâmbios cada vez mais. É isso. Então, a ideia é a gente vai, assim como todas as outras rodas, nós vamos fazer um pedacinho, um trecho, comentando um pouco, expondo um pouco dessas questões que a gente quer abordar, e a gente vai conversar. Nós vamos abrir. Eu espero que a minha internet não fale, e que eu consiga compartilhar o slide que eu fiz, porque eu realmente ainda apanho desse Google Meet para compartilhar coisas. Então, vamos lá. Agora, ó. Vocês me veem? E vem a... Nós estamos vendo, mas ainda não está ampliado, sabe? Tem que pôr em modo de apresentação. Mas funciona, Tereza, por aqui uma participação? Eu vejo vocês. É assim, né? É, você não vai ver a gente, não. Bom, então, eu posso começar? A gente pensou mesmo em dois momentos. Eu vou focar mais no início do século, nesse grande marco que foi a crise econômica de... a crise do capitalismo de 1929. E a Tereza vai falar mais do período pós-60, 70, especialmente na transição do Allende até a contemporaneidade, né? Isso é para a gente entender esse processo mais ligado aí a todo o século XX. Então, por que a gente recorreu, né, ao começo do século, para falar um pouco do Chile, ao começo do século, nos 20 e 30? Porque existem personagens dessas lutas políticas aí no começo do século que estão aí aparecendo em outros momentos e eles vão... personagens, ideias, né? Eles vão marcar as lutas políticas do Chile, né? E, especialmente, um tema que é muito, muito impactante, que é o tema da polarização. que foi um marco aí em toda a história política do Chile recente. Então, para a gente pensar isso mais numa média duração aí, eu gostaria de retomar esse momento do primeiro... de um dos golpes militares que o Chile sofreu, que é um pouco anterior ao ano de 1929, que é um golpe militar que é o Carlos Ibanez Del Campo. E esse Carlos Ibanez Del Campo, é Del Campo, eu escrevi errado aqui... Angela, desculpa te interromper, para a gente não estar aparecendo mudar os slides. E como eu conheço a nossa apresentação, eu sei que você mudou, mas para a gente não aparece aqui. Não. Está vendo, gente? Eu odeio esse negócio de... Agora deu, agora deu. Eu não posso abrir, entendeu? Eu não posso... Tá, não. Tudo bem. Então, deixa ele dessa forma que está, que dá para acompanhar, dá para ler direito. Eu vou pôr só um pouquinho mais alto. O Carlos Ibanez Del Campo, ele é... Ele vai aparecer em outros momentos da história do Chile, né? E ele tinha... Ele era ministro da guerra, então, do governo de hoje, chamava do presidente do Arthur Alessandro, e ele dá um golpe militar no ano de 1927, né? Nesse momento aí, as ideias fascistas, especialmente do primo de Rivera, da Espanha, e do Mussolini, impactavam muito um grupo ligado ao positivismo, ligado às academias militares, e era o caso do Ibanez. ele tinha muita simpatia por essas ideias, né? E esse governo militar durou até 1931, porque foi exatamente o impacto da crise econômica, da crise do capitalismo de 1929, que acabou desencadeando essas crises políticas. A gente sabe que, se olhar transversalmente, em diversos países tiveram golpes de Estado, uma transição de poder decorrente da crise econômica, né? Após 1929. No Brasil, no Uruguai, na Argentina, né? E no Chile, acabou com a derrocada do governo do Ibanez. Deixa eu falar aqui desse Gassel. Agora, o mais interessante é que, frente a essa instabilidade política do Chile, está dando para ver ou não? Está preto? Está? Frente a essa instabilidade política decorrente da queda do Ibanez, aconteceu um movimento no Chile que a gente conhece muito pouco, que é uma república socialista implantada por um chamado Armaduco Grove. Então, ali em 1932, teve uma experiência de uma sublevação na escola de aviação e eles buscaram, tomaram o governo, tomaram o poder, né? A historiografia diz que foi em torno de 12 dias, eles chegam a pensar num governo de três meses, no máximo. Então, foi uma república socialista muito breve. Mas eles tinham esse ideal socialista ainda um pouco difuso, até porque o próprio Partido Socialista Chileno foi fundado depois, mas esse antecedente de uma sublevação militar à esquerda no Chile, ele também vai ser muito importante depois para, assim como o tenentismo um pouco foi no Brasil, buscar submeter as forças armadas para apenas um lado do espectro político à direita, que é uma marca que a gente vai ver depois ao longo do século XX. Então, essa sublevação à esquerda, esse socialismo dentro dos quartéis, teve um impacto muito grande na vida chilena. outra questão importante é que após essa república o Marmaduke Groves rapidamente é combatido, ela é desmantelada e no final do mesmo ano existe uma eleição regular e chega ao poder o Arturo Alessandro. E o Arturo Alessandro é esse personagem importante porque ele também tem uma, aquele, aquela, aquele, como dizer, não sujou a palavra agora, aquela prática muito conhecida de alguns governos latino-americanos de você ter uma certa estabilidade econômica, uma certa uma certa recuperação na economia, buscar retomar uma constituição anterior de 1925 que o Ibanez como um golpista tinha ignorado, né, só que ao mesmo tempo ah, também ceder em alguns direitos sociais e políticos para buscar essa estabilidade, isso por um lado, né, uma faceta do governo dele e por outro lado ele realizou um governo extremamente repressor do movimento social e das greves, né, então foi um, as brechas constitucionais que permitiam ao governo reprimir, perseguir, prender, né, combater, eram, foram utilizadas na exaustão, então o Arturo Alessandro, que é a partir de 1932, o Chile passa por um momento muito, de muita repressão aos seus movimentos sociais, às greves e tudo mais. a imprensa e o Arturo Alessandri também, olha, isso é muito interessante, tá, depois que ele acende ao poder, mas também como consequência do, da República Socialista chamado Kroko, surgiu um grupo, um grupo paramilitar chamado Milícia Republicana, né, a Milícia Republicana era um grupo de homens ricos, homens de pobre, que, por conta de um certo descrédito do Exército, já que o Exército era uma infiltração socialista, eles se armaram e buscavam apoiar o Alessandri, o governo do Arturo Alessandri, no combate às greves e aos sindicatos. Então, a gente tem as imagens desses desfísicos dos sindicatos, que serviram como um braço paralelo do próprio governo do Alessandro. Elas foram desmontadas apenas em 1936, mas a gente vai ver que, possivelmente, esses se armaram em outros movimentos milicianos, movimentos armados no Chile, que tem essa continuidade ao longo do século. é nesse momento também, e é um certo paralelo, que aparece, que surge no Chile um movimento de direita, de direita, muito interessante, chamado de movimento nazista, com C. Não é nazista, é nazista, mesmo, por que que ele não é nazista? Ele é nacional socialista, mas ele quis chamar nazista para tentar se diferenciar do que seria o nazismo alemão, né? e existia lá uma etnologia que ligava essa palavra a uma coisa local, o fato de nascer, do nascimento, então eles fizeram aí uma mudança no nome do nazismo para o nazismo, para buscar essa originalidade. Agora, o interessante é que, apesar dessa desvinculação, dessa busca de desvinculação do nazismo alemão, né, vamos lembrar que antes da ascensão total do Adolf Hitler ao poder, né, que é em 1933, mas ainda isso já existia, né, e existia também uma comunidade alemã forte no Chile, como até hoje, né, então eles, esses grupos eram formados, o movimento nazista era formado essencialmente por chilenos de origem alemã, e aí liderados por Jorge Gonzalez von Maret, que era o líder do nazismo. Ressalta-se que esse grupo até recebeu dinheiro do governo alemão, do partido nacional socialista alemão, e depois ele não recebia mais, eles se desvincularam, mas ideologicamente nem tanto. E aí entram os estudos como muito eu não conheço assim exaustivamente a bibliografia sobre o movimento nazista, mas existia uma certa confusão que a gente vai ver refletida nos desdobramentos políticos próximos, né, uma certa deles mesmo, apesar de se dizerem nazistas, também se dizerem socialistas, né, porque eles queriam afastar o governo, afastar o governo, colocar o Estado no centro da gestão da vida, né. A gente vai ver que essa confusão, ela se desdobra em outras, em outros problemas, em outras questões, logo nos próximos anos, né, mas esse movimento nazista e o seu grupo, ele é, ele foi muito fundamental para, para os desdobramentos políticos, tá. Então, a gente tem as pesquisas que aparecem, opa, as poucas pesquisas que existem, por exemplo, do Rafael e Notchere, ele apontam muito mais o movimento nazista como uma questão interna chilena, apesar de estar inspirada no nazismo alemão em vários aspectos, do que um braço armado do nazismo alemão aqui no Chile neste momento, né. Mas a gente sabe que essa relação Chile e Alemanha não existe muita diferença, porque existiam as relações econômicas e existia essa questão da influência cultural e política por conta da imigração e das escolas. Então, isso é todo um contexto que vai fazer com que a gente compreenda a posterior mobilização antifascista no Chile por conta dessa conexão direta, tanto da presença das ideias fascistas nos desses governos que estão no campo, quanto da influência direta do nazismo nessas comunidades. Alemãs, nas relações econômicas e nesses movimentos sociais à direita e movimentos à direita políticos à direita do país. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas a gente chega no melhor momento, uma questão que a gente às vezes não ajuda muito, a gente ajuda muito a unidade popular, que a Tereza vai falar, ajuda muito o governo do Allende, mas a gente não olha muito para esse período dos anos 30 no Chile, quando a gente teve um momento também mais à esquerda, que foi uma vitória, uma frente popular vitoriosa. Então, ali, no meio do governo do Alessandro, no meio dessa perseguição aos opositores, a gente aparece, começa a se delinear a candidatura desse candidato que é um radical, eu acho que talvez, não sei se esse é um vocabulário comum a todos que estudam América Latina, partido radical é um partido, não sei dizer se a gente tem semelhantes formatos no Brasil, tem partido radical no Argentina, partido radical no Chile, ele é um partido, ajuda aí, Tereza, partido democrata, uma mescla de partido pouco democrata, ele tem, na Argentina, por exemplo, eles foram responsáveis pela democratização, a busca da democratização da educação, no Irigoyen, então, são, são, é um partido que teve o seu papel em relação às questões sociais, mas ainda longe de uma radicalização, apesar de eles serem chamados de partido radical, então, quando a gente fala de partido radical, ele era radical, ele era um homem do partido radical, e ele, então, entra, ele ocupa o cargo de candidato, desculpa, ele se candidata a presidente pela, pela frente popular, né, acho que talvez vocês tenham familiaridade para saber o que que é, o que foram as frentes populares, o que é, eu acho que, talvez vocês, então, conheçam de outras, né, de outros debates, mas a, a frente popular, então, ela, 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 é uma, uma orientação que parte da internacional comunista entre os anos de 34 e 35, que buscava articular as forças políticas para combater o fato, né, é uma estratégia de luta. Muitas, muitas historiografias que essa, essa prática da frente popular, ela veio anterior à ordem da internacional comunista, que permitiu o que? passou a permitir que os partidos comunistas se aliassem com outros partidos de esquerda que não fossem apenas pela base, né, porque anteriormente só se permitia aliar, só permitia aliança com as bases dos outros partidos e não com, por exemplo, intelectuais ou formalmente com outros partidos. Essa mudança na orientação em relação aos partidos comunistas permitiu que os partidos se aliassem, né, em torno de um ideal comum, que seria, por exemplo, o combate ao racismo era a principal morte, né, então no Chile essa ideia da frente popular ela vai ganhando força em 36 e aí surge um cenário eleitoral que a gente vai entender também como muito polarizado, né, de um lado estava o governo do Alessandro com a sua indicação de sucesso e de outros estavam o partido narcista e do outro o partido comunista e socialista envolvidos na frente popular, né, o partido narcista numa eleição anterior chegou a eleger deputado a grande força política, né, essa extrema direita estava crescendo no Chile. o lema, então, tanto do partido comunista do Chile quanto da frente popular, né, passou a ser Chile deve ter um presidente radical, né, e aí eles optaram para não ser um candidato socialista ou um candidato comunista, acharam um candidato do partido radical que era o Pedro Aguirre, certo, e aí ele, ele, então, formaliza a sua candidatura. Só para a gente ter uma ideia dos lemas que estavam em disputa, né, o Pedro Aguirre Sérgio, então, o lema da candidatura dele era PAN, Tétio e Abrigo, né, então, era formado pelo partido radical, partido comunista chileno, partido socialista. O Gustavo Ross, que era o herdeiro político do Arturo Alessandro, estava aí com o lema Ordem e Trabalho. E aí, o Carlos Ibanes del Campo, que até agora não era um narcista, vocês lembram, ele foi o cara que deu o golpe lá em 37, caiu em 31, ele passa a ser o candidato apoiado pelo partido narcista. Agora, aí, gente, abre um parênteses que é uma coisa muito interessante. O Carlos Ibanes del Campo era um admirador do Prestes, do que se quiser. e ele fundou no Chile uma organização chamada Aliança Popular Libertadora, que lembra o quê? vai lembrar o quê? Lembra da Aliança Nacional Libertadora, que era a ANL, brasileira. Esse tema, esse livro, não é muito estudado ainda, mas ele tem, ele tem os, tem assim, essa confusão que o Carlos Ibanes del Campo, essa fluidez de pensamento que ele tinha, muito próximo da direita, mas também admirando militares como era o próprio Prestes aqui no Brasil. De qualquer forma, ele foi candidato nessas eleições e um acontecimento bastante imponderável, que a gente não tem como realmente um acontecimento ali acabou marcando essas eleições que estavam muito divididas. Então, o fato dessas três forças políticas estarem em disputa, estava deixando a eleição um pouco equilibrada. Aí, o que aconteceu que acabou o ano do cenário? Logo, em fim de 38, muito próximo do momento da eleição, os nazistas, os jovens nazistas, tentaram um golpe de Estado. Não invadiram dois espaços principais. O seguro obreiro, que era um edifício bem na frente do Palácio de La Moneda, e eles começaram a bombardear e atirar no Palácio de La Moneda. Então, foi um fenômeno, um momento de tentativa de golpe impactante. Ali, a gente já tem essas imagens do ataque ao La Moneda em outras circunstâncias, nos anos do golpe do Pinochet. Mas ali, então, esses jovens, muitos jovens, foram tentar derrubar o Alessandre no Palácio de La Moneda. Ao mesmo tempo, um outro grupo invadiu a Universidade do Chile. E os carabineiros, que são os policiais chilenos, eles invadiram e combateram esse golpe, matando 61 jovens de pessoas de 20 e poucos anos nesse ataque. Então, o Arturo Alessandre ficou muito mal por conta de terem sido mortos 61 pessoas em um ataque, em uma reação das polícias. E o Carlos Ibanes da El Campo foi preso por tentativas de golpe. O que acontece? ele tira a candidatura e apoia o Pedro Aguirre Certa, que era o candidato da esquerda. Olha que louco, o candidato da esquerda e direita apoiou. Por quê? Porque ele era oposição ao Alessandre, que no meio desse momento ele estava com uma certa... Ele ainda tinha um discurso muito vago. Depois ele vai cada vez mais chegando para a direita. Então, essas contradições da... que chegou nesse momento fizeram com que o Pedro Aguirre Cerda vencesse a eleição. Essas aqui são imagens do ataque ao edifício do seguro obreiro. Aqui esse é o edifício, os policiais no combate e aqui a desocupação da universidade. Bom, a retirada do Ibanes da El Campo fez com que o Adirre Cerda ganhasse as eleições com 50,1% dos votos e o candidato governista 49,2%. Esse dado é importante. Quando a gente olha para a vitória de política do Alende, por exemplo, a gente vai ver que a polarização foi muito semelhante aos resultados eleitorais e a infabilidade da líder deponente é muito grande. E aí, então, o governo do Aguirre Cerda é vitorioso, ele tem uma frente popular, uma das poucas frentes populares na América Latina que... o governo acontece até mais ou menos 41, quando o Pedro Aguirre Cerda morre. E aí, para a gente poder fazer uma conexão exatamente com o período que a Tereza vai entrar, então, a gente tem que esses... A gente vê aí na trajetória política do Chile até 52, os governos radicais estão predominando. Depois do Pedro Aguirre Cerda vem outro, vem outro, vem outro, então, são governos que fazem uma certa meditação entre as questões sociais e econômicas. E depois, a gente vai vendo essa questão se afirrar a ponto de chegar na eleição do Allende em 70 e no golpe em 73, que é quando eu vou passar a palavra para a Tereza. Por que que essa brevezinha exposição aí do começo, né, dessas questões um pouco narrativas, da história política, né, mas elas mostram um pouco como que esses grupos vão se formando e como essas questões elas vão permanecendo aí ao longo da história do Chile, tá? Eu vou passar a palavra para a Tereza, que vai dar a seguida para a Tereza. Obrigada, Ângela. Você pode passar para o seguinte slide, por favor? Então, mais uma vez, né, agradecer a Ângela, minha colega, minha companheira, militante latino-americanista, na história da União Oeste, as colegas, aos colegas da União Oeste. Gente, eu vou apresentar aqui parte das pesquisas que eu desenvolvo na Unila, e lá eu estou no programa de pós-graduação e integração contemporânea da América Latina, o ICAO. Eu estudo especialmente a história recente do Chile, por isso que também tem essa divisão nossa aqui na apresentação. eu tenho orientado também pesquisas na pós que vão especialmente do plebiscito de 1988, né, a partir de 90 vai gerar a hegemonia concertacionista, até o estaído social de 2019 para cá e a Assembleia Constituinte, o que está acontecendo agora. Essas pesquisas minhas estão no marco do que a gente chama hoje novo constitucionalismo, latino-americano. A primeira constituição do chamado novo constitucionalismo é a constituição da Venezuela de 99, mas principalmente a emenda que o Chaves conseguiu aprovar em 2009. E aí a gente tem a constituição do Equador de 2008, da Bolívia de 2009 e agora a nova constituição chilena, né, vamos ver o que vai acontecer aí nesse processo. E também já estamos estudando o caso do Peru com o Pedro Castillo porque Pedro Castillo vocês estão me escutando? Parece que está travado aqui. Estamos, ah, tá, desculpa. Tá ótimo. Gente, desculpa que às vezes congela as pessoas, a gente fica com medo. Outro dia eu fiquei falando uns cinco minutos sem perceber que estava travado. Perdão aí. Não, e eu estava falando que com o Pedro Castillo agora, né, que ele venceu a Keiko Fujimori no Peru, parte da campanha, né, da pauta do Pedro Castillo era fazer uma nova constituição do Peru no marco do novo constitucionalismo, levando em conta Equador e Bolívia. Enfim, eu tenho estudado aí esses países da década de 90 para cá, principalmente, né, da aplicação das medidas neoliberais, todas, impactos, movimentos sociais e a relação disso com as constituições, que são essas mencionadas. Gente, na UNILA, eu sou professora do curso, perdão, de Relações Internacionais de História da América, de História das Relações Internacionais, e eu já falei para vocês da pós-graduação, e a UNILA é a universidade bilingue, né, vocês sabem, e aí, para a apresentação de hoje, eu trouxe um pouquinho da experiência bilingue da UNILA, então, eu fiz os meus slides em espanhol, e vou falar em português, então, é brincando um pouco com isso. Aqui, vocês têm imagens, nesse primeiro slide, tanto, né, da ditadura, quanto do plebiscito e dos movimentos que vêm na sequência, o movimento pinguino também, e o estaído social agora. Então, essa segunda parte, eu nomeei ela com uma das consignas mais importantes que tem no estaído social, que é hasta que la dignidad se acostumbra. Ângela, você pode passar por gentileza? Essa foto que vocês vão ver na sequência é a foto mais reproduzida do estaído social. Ah, e eu vou do presente para o passado, tá, gente, nessa apresentação, então, eu vou do hoje, na verdade, do ontem quase, para 73. Essa foto aqui foi a foto mais reproduzida do estaído social até hoje, na imprensa, tanto no Chile quanto no exterior, né, ela foi tirada pela Suzana Hidalgo, que é uma das pessoas que estavam na manifestação, e eu queria destacar, vocês devem ter visto, porque ela realmente foi muito divulgada, queria destacar aí no alto, né, da, o manifestante no alto da estátua com a bandeira Mapuche, porque aí eu vou chegar na Constituição agora, na Assembleia Constituinte, desculpa. Então, Ângela, você passa para o seguinte, por favor? Ai, você está com a bandeira, hein, Mapuche? Muito bem, você falou que você ia pôr de fundo, isso mesmo, muito bem. Gente, essa aqui é uma outra consigna do estaído social, Tília despertou, e aí eu queria pensar com vocês, despertou do quê, né? Tem toda uma discussão aqui acerca da história, não linear, mas da história, nem sequer cíclica, mas da história espiralada. O Chile é o único país na América Latina que permanece até hoje com uma Constituição feita durante a ditadura, esse é um elemento muito importante para a gente destacar aqui. Os outros países nas transições, né, para a democracia, todos fizeram novas Constituições, mas a Constituição que prevalece no Chile até hoje é a Constituição pinotista. Enfim, aí o Chile, Tília despertou, é uma das principais consignas também, e eu começo com um pouquinho do panorama do estaído social. Vocês me desculpem, eu acho que todo mundo sabe disso, mas é só para poder pensar os revisionismos históricos, as batalhas pelas memórias, que eu vou chegar no último slide. Então, o estaído começou por conta do aumento no preço do transporte público. Aqui eu já aproveito e faço um link com aquilo que a gente propôs para a mesa de hoje, para o debate de hoje, que é uma relação com as manifestações aqui no Brasil, de julho de 2013. É um tema importante para a gente aqui pensar isso, né? No Chile, quanto no Brasil, as manifestações surgiram com estopim na questão do transporte público. Só fazer um parênteses rápido, não foi só nesses dois países que tem manifestações que foram iniciadas, digamos, com o tema do transporte público. no Equador aconteceu a mesma coisa, na Bolívia, na Colômbia, só para dar exemplos assim, mais recentes. Eu estou falando recentes, de 2019 para cá, esses exemplos que eu dei agora. Mas o tema do transporte público é muito importante. Fazendo o link de volta agora a Chile e Brasil, Chile e Brasil têm os dois custos de vida mais caros da América Latina, Depois vem o México. Então, pensar o impacto do aumento do preço dos transportes públicos nas grandes cidades. Começou em Santiago, mas depois se alastrou, né, para as outras cidades chilenas. O Sebastião Pinheira declarou, depois que começaram os protestos, né, em função disso, declarou estado de emergência, restringiu a liberdade de locomoção, de reunião. E o que eu queria destacar aqui, que pela primeira vez, né, desde 1987, portanto ainda ditadura, um presidente democraticamente eleito promulgou o toque de queda, né, o toque de recolhimento, acho que em português, esqueci agora como falo em português, mas é toque de queda, igualzinho, né, e pôs os militares nas ruas. Então, por conta disso, as manifestações aumentaram ainda mais e a pauta mais ampliada, né, que saiu, digamos, do tema do transporte público e foi para outras questões que têm a ver com o neoliberalismo exacerbado chileno, né, o Chile tem a água privatizada, para dar um dos exemplos, então foi a partir do momento que o Pinheira colocou os carabineiros e os militares nas ruas para reprimir massivamente as manifestações que teve uma ampliação da pauta do estaído social, né, essa pauta mais ampla que a gente conhece hoje. E aí, em função dessa extrema violência da repressão das primeiras manifestações, ampliaram, também as seguintes manifestações e não teve, eu coloquei aqui os cacerolaços, mas não só, aumentou, assim, quantidade mesmo, as pessoas nas ruas e teve marchas, né, em Santiago que passaram dos milhões, do milhão, perdão, do milhão. Mas eu queria destacar aqui também que não teve só marchas em Santiago, né, tem marchas em Valparaíso, enfim, na maior parte das cidades chilenas os protestos foram muito fortes, vou dar o exemplo de Punta Arenas, que está no sul ali, divisa com a Argentina e foram marchas consideráveis em regiões conservadoras, em regiões que a direita tinha monopólio. Foi uma surpresa para os próprios chilenos porque tinha uma espécie de Santiago centrismo ali, que as coisas aconteciam muito em Santiago e teve uma, começou em Santiago, mas se espalhou para as, para as demais cidades. E aí, as imagens que vocês estão vendo abaixo tem relação direta com isso. Você pode mudar, por gentileza, Ange, para o próximo slide. E aí tem uma frase do Pinheira que ficou famosa por conta da reação que ela gerou, né, ele afirmou, abre aspas, Chile se encontra em guerra contra um inimigo poderoso, implacável, que está disposto a usar a violência sem nenhum limite. Para poder justificar o toque de queda, para poder justificar o estado de emergência, etc e tal, o Sebastião Pinheira recorre ao argumento da guerra, que o Chile está em guerra e esse argumento do Chile em guerra não tinha sido usado nem no movimento pinguíno dos secundaristas, por exemplo, 2005, 2006, 2011, nem tinha sido usado nos anos 90. Esse argumento do que o Chile está em guerra é um argumento da ditadura, né. Então, o Sebastião Pinheira retomou o argumento da ditadura. E aí vocês veem as fotos que estão embaixo, nós estamos em guerra, nos quitaram tanto que nos quitaram o medo, os cacerolaços e por aí vai. Gente, as manifestações foram muitas e cada vez elas foram aumentando e começaram, né, em outubro e aí um mês depois, em novembro, no dia 15, né, representantes de grupos sociais, de movimentos sociais menos até, mas mais de partidos políticos, sindicatos, etc. Tanto, isso aqui é muito importante, do oficialismo quanto da oposição, assinaram os, abre aspas, ou, perdão, abre aspas, acordo por la paz e la nueva constitución. E aí tem um tema aqui que eu queria ressaltar que é o seguinte, esses acordos aqui pela paz e pela nova constituição tiveram amplo apoio da consertação, dos partidos da consertação. Os partidos da consertação são aquele grupo de partidos que ganhou o plebiscito de 1988 e que teve hegemonia política do Chile, né, nas décadas seguintes. Desde o Patrício Ailin, que era o primeiro, até a Michelle Bachelet, né. A hegemonia da consertação só foi quebrada com a eleição do Sebastião Pinheira do primeiro mandato dele e agora com o segundo mandato. Mas durante 20 e tantos anos a consertação teve o controle do Chile. E foi a consertação que deu o apoio político para fazer esse acordo com o governo. E esse acordo foi muito, mas muito criticado pelos movimentos sociais, pelas pessoas que participaram das manifestações, etc. Entre outras coisas, na premissa, o acordo pela paz. Porque o acordo pela paz traria no seu bojo a ideia de que o Chile estava em guerra mesmo. Então, justificaria essa retórica que o texto do acordo da paz justificaria o que o Sebastião Pinheira estava falando desde o começo do estalido, que o Chile estava em guerra. O acordo pela paz perdoaria, em certa medida, o oficialismo. o acordo pela paz não responsabilizava o governo, os militares e os calabineiros pela violência toda. Então, isso daqui começou a aumentar o descrédito dos partidos de esquerda, de centro-esquerda no Chile, principalmente da consertação. Eu estou parando e falando bastante desse tema aqui, por quê? Nas eleições seguintes que teve no Chile, eleições para governadores, prefeitos, e depois a eleição para a Assembleia Constituinte, os partidos de esquerda foram derrotados. Tanto direita quanto esquerda tem um descrédito dos partidos. Em grande medida, os partidos de centro-esquerda e esquerda foram derrotados por conta do acordo que eles fizeram com o Pinheira aqui um mês depois do estalido. A consertação, né, perdeu as cadeiras. Os partidos, tanto de esquerda quanto de direita, não são a maioria na Assembleia Constituinte do Chile hoje. E eles foram perdendo outras coisas, né? Os deputados e as deputadas que foram eleitos para a Assembleia Constituinte, muitos e muitas delas não têm nenhuma vinculação com os partidos tradicionais. Eles são dos movimentos sociais e rechaçam os partidos tradicionais. Chile vai ter eleição para a presidência, né, em breve, e é provável que, porque já tem pré-candidatos, que tenha pré-candidatos que não têm vinculação a partido político nenhum. Eles estão, inclusive, discutindo isso. o que significa candidatar, né, participar, sem ter esse lastro nos partidos políticos. Nos sindicatos também, os sindicatos entraram em descrédito junto com a consertação. Mas, enfim, foi esse acordo pela paz e pela nova Constituição que possibilitou fazer o plebiscito. O plebiscito estava marcado, desculpem, para abril do ano passado, mas, por conta da pandemia, não pôde acontecer em abril, e vocês sabem que aconteceu muito tempo depois, né, no final do ano passado. Só que ficou decidido no acordo pela paz e pela nova Constituição que o plebiscito ia ser votado no seguinte modelo, né, ou ia ter, primeiro, um aprovo ou rechaço, se vai ter ou não a nova Constituição, lembrando aqui que a Constituição vigente é uma Constituição pinotista, né, só que eles estavam decidindo se ia ser, como é que ia ser o modelo da Assembleia Constituinte, no marco disso que eu chamei de novo Constitucionalismo. Caso fosse aprovada a nova Constituição, ia ser pela composição de uma convenção mista, né, que era o plano A formada por 70% de parlamentares e 30% de civis, ou por uma convenção constitucional, né, que 100% dos participantes iam ser eleitos democraticamente. Como vocês sabem, ganhou o segundo modelo. E esse segundo modelo aqui é um modelo que permitiu ter uma maior participação de pessoas vinculadas aos movimentos sociais, fora dos partidos, sindicatos e outras instituições mais tradicionais. Angela, você pode passar, por favor? Para o próximo? Gente, eu quis resgatar aqui, rapidamente, fazer um parênteses entre a questão do estaído social e da Constituição, para duas coisas que são muito importantes e que vão marcar a Constituição, a Assembleia Constituinte agora. Primeiro, é o movimento feminista chileno. O movimento feminista chileno é amplo, ele é diverso, tem muitas disputas internas, mas um grupo teve muito destaque durante, desculpem, um grupo teve muito destaque durante o estaído social, que é esse grupo aqui, Las Tesis. Esse é um grupo de mulheres a maior parte delas estão em Santiago Valparaíso, que foram influenciadas pela antropóloga argentina Rita Segato, que é radicada no Brasil, a professora da UNB. A Rita Segato tem muitos estudos sobre feminicídio, ela, inclusive, foi responsável, por exemplo, uma das responsáveis para tratar o tema do feminicídio no México, tem a ver com o Cildar Juárez, a divisa do México com os Estados Unidos, em vários países da América Central e do Caribe, também na América do Sul, ela tem muitos estudos sobre feminicídio. E aí, a Las Tesis é um desses grupos que, influenciado pelo trabalho da Rita Segato, fizeram performances que viralizaram aí na internet para tudo quanto é lado e tal, e o tema da, o título, digamos, das performances era El violador eres tú, un violador em Tu Camino, em Me Camino. A Las Tesis é um movimento que começou no Chile, mas ele já tem caráter transnacional agora. Por exemplo, um braço da Las Tesis está com o movimento argentino Ni Una Menos. Então, eu só queria destacar essa coisa da transnacionalização dos movimentos feministas. E a outra coisa é a remoção das estátuas, né? A chamada Guerra das Estátuas, no marco da Guerra Cultural, aqui no Brasil a gente está vivendo isso também, em vários outros países da América Latina e do Caribe. No Chile, também aconteceu a mesma coisa, claro, a direita, a ala mais conservadora do Chile chama isso de vandalismo, as pessoas estão presas, etc., mas os movimentos sociais entendem que são performances, né? Para rever a história chilena, performances que enfrentam as assimetrias, as desigualdades, da sociedade chilena, lembrando que o Chile, a América Latina é a região mais desigual do planeta, segundo a CEPAL, e o Chile é um dos países mais desiguais da América Latina, né? Esse oásis, entre aspas, sul-americano do neoliberalismo é um dos países mais desiguais da América Latina. Você pode passar por gentileza, Ângela? Gente, outra coisa que eu queria destacar é que os meios de comunicação, os organismos internacionais, as assembleias, os foros internacionais denunciaram sistematicamente a violência interpretada pelo Estado e pelo aparato de repressão. Desde o começo do saído, de outubro de 2019 até aqui, porque até hoje tem repressão do Estado. O Pinheira diminuiu um pouco, proporcionalmente, a repressão. Em 2020, a repressão foi um pouco menos pior do que a de 2019. Claro, as manifestações diminuíram também por conta da pandemia, das medidas de restrição, enfim. Mas, divulgou-se para o mundo inteiro as atrocidades que estavam sendo perpetradas no Chile desde 2019 e, tanto na imprensa nacional quanto internacional, havia sempre a relação das ações do Pinheira, 2019-2020, com o que tinha acontecido durante a ditadura de 73 a 1990. Então, saíram muitos textos, foram publicados textos, programas, vídeos, tem vários documentários já sobre o saído social, eu recomendo, depois posso passar aqui alguns, tem uma produção audiovisual imensa já desse período, eu, para dar uma aula recente, fiz uma pesquisa e tem mais de 50 documentários sobre o saído social que já estão sendo vinculados no Chile fora, enfim, se produziu muito sobre o tema, já tem muitos livros, coisa e tal, e sempre, em todos os que eu vi até hoje, para falar do saído, as pessoas falam da ditadura de 73 a 90. Tem que lembrar que o Pinheira estava já enfraquecido nesse período de 2019, o governo dele, o segundo mandato do governo Pinheira, teve terceira mudança de gabinete em dois anos, várias acusações de corrupção, uma das acusações mais famosas e que tem relação direta com o saído, é que quatro ministros do Pinheira eram donos, por exemplo, de empresas que regulavam abastecimento de água, água no Chile privatizada, então, assim, tem, depois, nas consígnias, nos cartazes do saído, aparece isso, que o gabinete do Sebastião Pinheira, as pessoas, aquelas famílias, eram donas dos recursos naturais do Chile, junto com as transnacionais e tal, então, tem toda uma denúncia disso, principalmente com relação aos recursos naturais, tá? E a Bachelet, né, que estava no, que está ainda, né, na ONU, a alta comissária, ela acusou o Chile, o governo chileno, de graves violações aos direitos humanos, e ela também, propositalmente, também, claro, ela é ex-presidente da consertação, né, do grupo de partidos que ganhou o plebiscito de 88 e governou o Chile dali pra frente, ela também, ao denunciar o Pinheira, faz a referência com todo o período da ditadura. Você passa pra seguinte, por favor, Angela, por gentileza. Outra consigna muito importante é essa daqui, Noes 1973, Es 2019, essa consigna, gente, apareceu, por exemplo, no movimento pinguíno, no movimento dos secundaristas, quando eles lutaram pela educação pública gratuita e de qualidade em 2005, 2006, o movimento pinguíno vai de 2005 a 2011. ali também aparecia, por exemplo, Noes 1973, Es 2005, Noes 1973, Es 2011. Essa, Noes 1973, é a luta do tempo presente, é uma consigna que volta o tempo todo. E aí, claro, tem todo o link com a ditadura estabelecida pelo Pinochet, o golpe ao Allende. Queria aproveitar pra fazer aqui propaganda de uma trilogia sobre a ditadura, que é a do Pablo Larraín, acho que muitos e muitos de vocês conhecem. Ele tem três filmes sobre a ditadura chilena, que eu acho que dão conta desse período aqui também. Pós-mortem, Tony Madeiro, e No, o último filme dele, No, é sobre o plebiscito e a transição, exatamente, à democracia. Mas a chamada democracia, a transição consentida, a transição negociada, quando a consertação ganha o plebiscito de 1988, e a gente passa pra transição à democracia, não se desafia, não tem uma, um desafio ao neoliberalismo chileno, que já foi implantado, tinha sido implantado desde 1975 pelo Pinochet, com Chicago Boys, etc. O Chile faz a transição da ditadura pra democracia, mas com a estrutura, com o modelo que tinha sido implantado durante a ditadura. Essa é uma das principais críticas do estaído social hoje, né? Como é que a gente tem 30 anos de democracia se os problemas estruturais permanecem os mesmos? Uma das outras consignas famosas é a alegria de Abiene, que tem a ver com o sim no plebiscito. E o plebiscito de 1998, de 88, perdão, que o Pinochet perdeu, e aí em 90 tem as eleições, tinha essa consigna de Chile, la alegría de Abiene, e aí em 2019 as pessoas estão falando Chile, la alegría de Abiene, e agora com a Assembleia Constituinte, né, de 2021, tem outras consignas, né, talvez, la alegría de Abiene, então eles estão condicionando aí a possibilidade, enfim, de mudar, de fato, as estruturas de desigualdade chilena, né? Gente, a gente costuma estudar muito as privatizações na América Latina, dando exemplo, sei lá, da Bolívia, que teve a Guerra da Água, que impactou na eleição do Evo, etc. Mas, proporcionalmente, o Chile é o país mais privatizado da América Latina, e do Caribe, em todos os sentidos, assim, em todos os sentidos, né? Tem vários estudos, tem um historiador que eu gosto muito, que é o Tomás Mulian, mas tem vários outros, e outras que fazem uma comparação, né, do impacto das medidas neoliberais no Chile com os outros países, e é um negócio atroz mesmo, inclusive a Constituição de 81, 80, 81, os princípios da Constituição são princípios de privatização de quase tudo, né? O povo Mapute vai dizer que privatizou a existência. Enfim, Ângela, você pode passar para a próxima, por favor? Queria, porque eu estou querendo com vocês aqui junto na sala, a gente pensar a coisa dos revisionismos históricos, das batalhas pela memória, queria trazer aqui alguns elementos que são importantes para a gente pensar isso daqui. Lembrar que o Chile tem a lei de anistia de 1978, essa lei de anistia só saiu por conta da pressão dos Estados Unidos, a gente costuma estudar muito os documentos da CIA, por exemplo, do golpe, né, além de, em 1973, mas eu queria até fazer uma propaganda e um apelo para a gente estudar os documentos depois. 78 é um ano importante, porque teve um atentado, né, quanto o Orlando de Atelier nos Estados Unidos e aí o governo estadunidense muda, pelo menos na retórica, e tira o apoio do governo chileno. O Pinochet considerou isso uma das grandes traições dos Estados Unidos e no National Archives em Washington tem esses documentos, tanto, né, do Pinochet mandando para Washington, quanto, né, de Santiago para Washington, quanto de Washington para Santiago. O Tê, conta rapidinho o que foi o atentado. Ah, não, é que o, eles organizaram o atentado contra ele nos Estados Unidos, inclusive tem filmes, eu citei o filme do, a trilogia do Pablo Larraim, tem trilogia aqui também, que foi um daqueles atentados considerados, assim, tipo, CIA e KGB, né, na magnitude, porque assassinaram ele nos Estados Unidos, só que depois se interpretou e tem vários estudos e tal, que foi um erro de cálculo, né, chileno, porque eles não imaginavam que matar ele nos Estados Unidos teria um impacto que teve de, o que que significa matar em solo nos Estados Unidos e o que que significa matar no Chile, ou seja, o que que eu tô querendo dizer com isso? Os documentos que trocam de um lado pro outro não levaram em consideração a ideia da soberania no marco do assassinato. Então, tem várias trocas de, de, por exemplo, de documentos que depois foram desclassificados que mostram que foi um erro de cálculo chileno, né, porque não imaginaram que ia ter um impacto tão profundo assim, levar a cabo o assassinato de um opositor fora do Chile. Não sei se era isso que você queria que eu contasse, ou se você quer que eu conte a história do ataque? Não, era isso, era isso, só pra... Não, é, gente, é realmente muito interessante esses documentos. A gente se senta muito, se senta muito pra estudar a Chile e Estados Unidos nos primeiros anos da década de 70, mas o final da década de 70 e começo dos anos 80, os documentos que foram desclassificados nos dizem muito sobre esses erros de cálculo, o Pinochet, por exemplo, falando que achava que tinha uma relação especial com os Estados Unidos por conta do Chicago Boys, por conta não sei o quê, e quando percebe que a relação especial não é tão especial assim, enfim, tem vários elementos que são interessantes aí. E aí, em 1980, o plebiscito de 88 que eu tô falando tanto hoje, né, que pôs fim à ditadura, não é o único plebiscito. Tem o plebiscito de 1980, anterior, que foi um plebiscito forjado, manipulado pelo Pinochet, e ele achou que ele ia conseguir manipular o plebiscito de 1988 assim como ele tinha manipulado o plebiscito de 80. Só que, enfim, no começo da década de 80, se estipulou que ia ter uma eleição, né, dali a oito anos. Essa eleição do Pinochet tem muito a ver com o mercado internacional, porque ele faz as eleições para poder legitimar a sua presença. Durante toda, se a gente for analisar no âmbito das relações internacionais, durante toda a ditadura tem um esforço do Pinochet de criar uma imagem para o exterior de um ditador menos terrível, né, eu não vou usar a expressão ditadura mais blanda, ditadura blanda, não quero falar isso, embora ele tenha usado a expressão blanda, né, que o golpe tinha sido necessário, que não era golpe, era revolução, todas as coisas, mas no âmbito das relações internacionais tem um esforço dele para legitimar a ditadura fora. E os plebiscitos e as eleições, mesmo que manipulado, forjado e tal, a eleição, perdão, tinha a ver com esse esforço dele, que o tiro saliu pela culata, né, porque em 1988 ele achou que ia ganhar o plebiscito e não ganhou. Ele foi derrotado nesse plebiscito de 88, o filme Nô do Pablo Larraín conta essa história e a gente dá passo, né, para esse período que a historiografia chilena chama como transição consentida. É consentida porque a esquerda ou a centro-esquerda, os partidos da concertación negociaram com a ditadura transição e não desafiaram o neoliberalismo imperante até então. E aí eu já falei para vocês essa coisa da hegemonia concertacionista, né, eles ficaram no poder por 20 anos, com exceção do primeiro mandato e do segundo mandato agora do do Pinheira. A direita chilena hoje já sabe que vai perder as eleições que vai ter na sequência, eles já perderam as eleições municipais e estaduais. O que está em disputa hoje no Chile, que vai estar em disputa na próxima eleição, é se a concertación dos partidos tradicionais vão perder mesmo as eleições ou se a gente vai ter a emergência, né, e a de candidatos, candidatas sem vinculação com partidos políticos tradicionais, que vem direto dos movimentos sociais. São as esquerdas que estão disputando o Chile e que provavelmente vão, né, de fato disputar o Chile do presente. Claro, do futuro agora, do futuro recente. Claro que tem representantes, é que agora tem 15 pré-candidatos e pré-candidatas, então é muita gente no pacote. Está uma divisão parecida com a do Peru do primeiro turno. Já tem muita gente da direita se reinventando e se apresentando como conciliadora, inclusive fazendo um link com a primeira parte da fala da Ângela, tem muita gente agora se apresentando como ni pinoche ni allende, en el medio, né, tem todo um, quatro ou cinco candidatos que estão agora fazendo um discurso contra a polarização da sociedade chilena, um discurso pela paz, etc e tal, falando que não é nenhum lado, nenhum outro, é o meio do caminho. Tem esse discurso aí forte, de um centro, uma centro-direita, na verdade, que está levando à frente isso. Ângela, você passa, por gentileza, para a próxima? Outra consigna famosa, essa daqui, não são 30 pessoas, são 30 anos, já falei para vocês que o Chile é uma das poucas democracias no mundo e é a única na América Latina e no Caribe que mantém o marco constitucional da ditadura. e isso é uma coisa que o Chile, assim como o Chile tentou levar à frente o tempo inteiro o discurso da branquitude, da branquidade, do país europeu, esse discurso que a gente conhece de Chile, Argentina, Uruguai em grande parte, Sul do Brasil, etc, tem esse outro discurso, por outro lado, de tentar esconder as heranças, digamos, da ditadura em plena democracia. e tem um esforço de apagamento disso, inclusive nos livros didáticos, mas não há didáticos, etc. Eu vou até tratar disso um pouquinho aqui mais para frente. E eu destaco aqui os pilares do projeto ditatorial, neoliberal, que permanecem até hoje. Então, o Pinochet conseguiu lá em 80 e 81 fazer uma nova constituição que tinha como base os princípios do neoliberalismo que ele já tinha implantado desde 75 com a influência de Chicago Boys. Tem um plano, o chamado plano laboral, que é terrível. Esse plano laboral aqui ficou mais conhecido por nós fora do Chile depois da crise de 2008, 2009, das hipotecas, das casas, etc. Porque os direitos trabalhistas no Chile são péssimos. É um dos países da América Latina que tem o pior conjunto de direitos trabalhistas. e depois da crise de 2008, 2009, isso ficou mais evidente porque as pessoas perderam emprego, teve especulação com as pensões, os fundos de pensão, etc. E isso aqui veio mais à tona, né? A subcontratação, os sistemas de administradores de fundos de pensões, que é isso que eu estou falando aqui, muitos chilenos e chilenas perderam as suas economias, as suas aposentadorias depois de 2008, 2009, porque estavam especulando com os fundos de pensões deles na Bolsa, inclusive na Bolsa de Nova York. O sistema tributário é péssimo, uma das coisas que faz o Chile ser um dos países mais desiguais da América Latina é o sistema tributário, a privatização da educação, a gente já sabe disso, o movimento pinguino vem daí, o Chile até tem educação pública, mas ela não é gratuita, o mesmo modelo da Colômbia, por exemplo, mas a maior parte do sistema é privado, o sistema de saúde também é péssimo, queria fazer um parênteses aqui, agora na pandemia faltava enfermeiros, enfermeiras para poder aplicar as vacinas e tal, e aí o Chile apelou para a contratação de enfermeiros, enfermeiras, migrantes, então tem colombianos, peruanos, venezuelanos, etc. Foi até um tema bastante tratado, que gerou muita polêmica interna, porque eles estavam, claro, fechando todas as fronteiras e já estão fechando há muito tempo para os migrantes não qualificados, mas abriram aqui para poder enfrentar a pandemia, mas eles não tinham enfermeiros e enfermeiras na rede de saúde básica, assim, para poder aplicar as vacinas. Proporcionalmente, nós estamos na América Latina hoje com mais de um milhão e meio de mortos, né, Brasil corresponde a um terço desses um milhão e meio de mortos, para mais, e o Chile é um país que, em função da sua população, proporcionalmente, teve um número de casos muito grande, comparado com outros países. Além disso, teve umas estratégias do Pinheira desastrosas, por exemplo, ele liberou viagens escolares, coisas, né, teve surtos, porque a gestão do Ministério da Saúde foi uma gestão péssima. A gente conhece bem gestão de Ministério da Saúde péssima aqui no Brasil. Além disso, né, o sistema bancário chileno é tipo o sistema bancário estadunidense, você pode financiar a sua casa até 30 vezes mais, no caso dos Estados Unidos é 30, do Chile é 23, mas, enfim, aquela coisa da especulação sobre as hipotecas é um sistema muito parecido. Também tem a coisa do fomento forestal, o Chile tem poucas, do ponto de vista dos parques ecológicos, das florestas, etc., dos recursos naturais, ele tem menos florestas, parques e tal, que outros países da América Latina e que tem a ver com essa privatização aqui do pouco que sobrou. Além disso, temas muito importantes como a desnacionalização do cobre e a privatização da água. Esse caso aqui da desnacionalização do cobre é uma das principais consignas hoje. E hoje, antes de começar a nossa conversa, eu entrei, né, no site dos principais jornais chilenos e vi que eles estão debatendo hoje na Assembleia Constituinte o tema da desnacionalização do cobre. É uma disputa ferrenha, talvez seja mais difícil ainda do que a questão da água, da privatização da água. Então, isso tudo aqui, isso que a gente vê em 2021 é fruto do projeto ditatorial, né, que está na Constituição. Você passa para a próxima, por favor, Ângela? Eu falei já algumas vezes hoje sobre o movimento pinguino, né, esse Manuel Garreton aqui é um dos grandes especialistas estudiosos desses pilares ditatoriais que permanecem no presente e essa transição consentida. e ele tem um trecho que eu vou rapidamente ler aqui para a gente que é através da força e coação violando e eliminando as normas precedentes e valorativa em medida que não procede de um consenso pacto social lindante nem prevê as possibilidades de cambio sustantivo mas também instrumental porque essa instrumentalidade é puramente adaptativa eu não estou conseguindo ler direito porque está desculpem, está ah, obrigada Angela melhorou por parte de la maioria de los atores de los últimos años ha provocado múltiples reacciones de rechaço né ele está aqui estudando nesse livro ele estuda isso essa transição à democracia em que se negociou tudo inclusive a soberania chilena uma das consignas que mais aparece também desde o movimento pinguino até agora do saído social é essa questão da soberania como o Chile é o país mais privatizado da América Latina né e do Caribe nossa região essa questão da soberania aqui é muito importante com relação à revolução pinguina é só para lembrar que é uma foi uma revolução né chamada revolução pinguina porque é um movimento feito pelos estudantes secundaristas no Chile depois teve adesão dos estudantes universitários mas tem todo um esforço no Chile para poder valorizar os e as secundaristas que foram que levaram à frente né durante muito tempo aí o movimento e do movimento pinguino tem vários e várias hoje políticos e políticas famosas no Chile que inclusive estão na Assembleia Constituinte o movimento pinguino é considerado o movimento pré-estarido né e o que que o movimento pinguino propunha assim como demandas centrais acabar com a lei orgânica constitucional de educação a Lossi que é essa lei que privatizou a educação chilena e para poder mudar isso teria que mudar a Constituição então muitos analistas dizem que a demanda da Assembleia Constituinte foi uma demanda que se organizou no movimento pinguino não no estalido social o estalido social incorporou o que já tinha vinha assim vinha sendo tratado pelo movimento pinguino né não dá para mudar o sistema educacional chileno sem mudar a Constituição e aqui eu ressalto o caráter homogeneizador e horizontal do movimento pinguino tem vários e várias líderes líderes e tal mas é um movimento que já tinha começado a rechaçar aqui os partidos políticos tradicionais os sindicatos tradicionais etc era um movimento que já reclamava uma relação mais horizontal com os outros movimentos sociais você passa para a próxima por favor eu já falei para vocês também que a Assembleia Constituinte do Chile hoje faz parte desse movimento que a gente chama de novo constitucionalismo latino-americano a ideia aqui é criar outra carta constitucional né e partindo de alguns conceitos que o Chile importou eu estou pondo aqui entre aspas do Peru e do Equador mas não é importar porque tem a ver com o pensamento andino que é o conceito de Buen Vivir Bem Viver Viver Bem no Brasil esse conceito já está sendo operacionalizado por exemplo pelo PT PSOL CUT MST etc já tem vocês têm acesso hoje nos documentos dos partidos dos sindicatos dos movimentos o conceito de Bem Viver que a origem dele é andina tem a ver com a cosmologia andina também a questão da plurinacionalidade o povo mapute está liderando isso inclusive dentro do movimento indígena chileno tem uma ruptura e tem muitas fissuras porque os outros povos acusam os mapute de mapute eccentrismo de controlar o movimento fazer outro parêntese aqui também a relação dos maputes com o poder central nacional é muito complexa né porque durante a ditadura chilena por exemplo Pinochet teve relações estreitas com parte das lideranças mapute então também tem um esforço hoje da ala à esquerda digamos do conjunto político aí não só dos mapute mas dos outros povos indígenas é bem complexa a relação do Pinochet com os mapute enfim mas a ideia aqui que os mapute estão levando à frente é que a nova constituição reconheça a plurinacionalidade né que o Chile seja um estado plurinacional então a gente tem o conceito de plurinacionalidade o conceito de bem viver esses dois como eu falei para vocês entre aspas importados da constituição do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009 e o terceiro conceito também vem disso que é o conceito da natureza como sujeito de direitos se o Chile é o país mais privatizado da América Latina a natureza como sujeito de direitos ganha outro significado aqui né enfim aqui embaixo vocês tem fotos das reuniões dos capildos das assembleias pré-assembleia constituinte tem os movimentos sociais se organizaram em várias instâncias e a ideia aqui né é valorizar a democracia participativa vinculante etc Ângela você pode passar por favor para a próxima finalmente depois que foi aprovado no PBC a criação da assembleia constituinte e naquele modelo né de eleição de 100% das e dos parlamentares essa assembleia constituinte foi inaugurada em 4 de julho de 2021 foi agora há pouco ela vai ficar aberta por nove meses mas prorrogável por mais três é provável até que ela demore mais tempo ainda por exemplo a assembleia constituinte do Equador e da Bolívia foram assembleias longas de muitos debates muitas disputas aí a maioria das pessoas eleitas tem menos de 45 anos é uma assembleia jovem é a assembleia constituinte mais jovem na história no século 20 se você pegar século 20 e século 21 isso aqui é importante por quê? porque normalmente as assembleias constituintes elas eram compostas por homens brancos né e de partidos políticos tradicionais com grande experiência na política e a assembleia constituinte do Chile agora tem muitos e muitas jovens gente tem vários com menos de 30 anos e pessoas que não tem qualquer vinculação com partidos políticos como eu já falei para vocês além disso essas pessoas né vem dos movimentos sociais se declaram de esquerda alguns de esquerda radical a palavra radical aqui é complexa a Ângela já já falou disso antes é a primeira constituição no mundo paritária primeira mesmo nem a constituição da Bolívia e do Equador foram paritárias e ela tem um outro elemento muito importante que são 17 cadeiras reservadas para os povos indígenas como o povo Mapuche é o povo proporcionalmente né tem maior força não só numérica mas também força política eles têm mais assentos por isso também que eles são acusados de Mapuche centrismo mas eles conseguiram uma certa diversidade aqui nesses 17 assentos inclusive uma paridade interna entre mulheres e homens e queria destacar aqui que a primeira presidência da assembleia foi a Elisa Lancon professora ativista por exemplo é jovem não tem vinculação com partidos políticos Mapuche né aqui tem as fotos dela aqui do lado a Elisa Lancon foi eleita não à toa porque ela representa esse Muevo Chile né esse sonho chileno mulher Mapuche jovem vem dos movimentos sociais e não vinculado aos partidos e às instituições tradicionais você pode passar por gentileza Angela é a paridade de gênero foi alcançada na constituição na assembleia constituinte por uma lei que eles conseguiram aprovar no em 2020 ainda que é a lei de paridade de gênero nunca mais que sim nós outras por essa lei não só né a assembleia constituinte mas no Chile já não pode ter instâncias de decisão sem paridade mulheres e homens e isso foi considerado uma vitória importantíssima do movimento feminista chileno vocês podem ver aqui que tem uma vinculação aqui na foto por exemplo com o movimento pelo aborto ou pela descriminalização do aborto na Argentina eu já falei para vocês da coisa da transnacionalização do movimento feminista então tem relação com a Argentina tem relação com o Uruguai com o Brasil principalmente com o Cone Sul e México passa para a seguinte por favor Anjo também né tem essa histórica participação dos povos indígenas os 17 assentos como eu falei para vocês mas também a primeira presidência da Elisa Lancome e a pauta que os povos indígenas estão levando mais à frente mais radicalmente à frente é essa Assembleia Constituinte Plurinacional eu queria fazer um outro parênteses rápido aqui eu tenho orientandas no mestrado que são chilenas orientandas que agora durante a pandemia voltaram para o Chile para estar com as suas famílias e eles me mandam por WhatsApp o que circula no Zap das famílias e toda família tem bolsonarista lá aqui tem hipnotista lá e uma das coisas que mais tem circulado nos WhatsApp das famílias conservadoras das pessoas conservadoras são memes e coisas contra a Assembleia Constituinte e aí a propaganda que tem circulado é nós somos brancos não somos indígenas o Chile é um Chile único não é um Chile plural e uma coisa que nós percebemos são as vinculações com a independência vários dessas coisas que estão circulando reforçam a independência nós somos um país nacional e não plurinacional viva a independência do Chile então eu achei interessante porque não é a vinculação é a vinculação com o século XIX com a ideia de Estado-nação mesmo para enfrentar o projeto plurinacional do século XXI volta para a base do Estado nacional criado forjado no século XIX depois até posso passar para a Ângela e circular para vocês porque o que está os memes e as coisas é tipo uma madeira de piroca mas assim numa lógica contra a Constituição plurinacional é terrível é terrível você passa para já estou terminando tá gente você passa para a próxima por favor é e aí o último tema que eu coloco aqui é esse da natureza como sujeito de direitos que é a grande disputa a centro-esquerda e a esquerda tem o controle da Assembleia Constituinte hoje a direita perdeu isso foi considerada a pior derrota da direita chilena a Assembleia a composição da Assembleia Constituinte então se não tiver muitos rachos muitas brigas entre a centro centro e esquerda centro-esquerda e esquerda é provável que eles consigam aprovar coisas por exemplo como Estado Plurinacional e outras mas o que está mais em disputa mais do que o Estado Plurinacional é essa coisa da natureza como sujeito de direitos que tem a ver com os recursos naturais que é o que desafia em grande medida o neoliberalismo chileno o Chile como oásis do neoliberalismo latino-americano então se vocês forem acompanhar as discussões das que estão acontecendo na Assembleia Constituinte vocês vão ver que as principais disputas estão nisso daqui e que também foram as principais disputas da Bolívia e do Equador e claro gente eu estou entendendo aqui a ONU diz que as constituições do Peru perdão da Bolívia e do Equador são as constituições mais avançadas no mundo hoje mas eu estou entendendo claro que uma coisa é o texto constitucional e outra coisa é a prática a luta política na pós-constituição para poder fazer valer aquilo a gente sabe muito bem no Brasil constituição de 1988 e a questão da reforma agrária uma coisa é a constituição outra coisa é a luta política que vem na sequência e assim como aconteceu com a Bolívia e com o Equador o que até hoje está sendo menos respeitado nesses dois países é exatamente esse tema da natureza como sujeito de direitos porque enfrenta o neoliberalismo a globalização é o capitalismo na veia que está sendo discutido aqui nesse último tema e aí eu vou para o último slide desculpem eu sei que eu me demorei aqui perdão que eu queria pensar algumas batalhas pelas memórias na verdade com vocês então a primeira questão para a gente comparar também com o Brasil para a gente comparar com julho de 2013 golpe de 2016 né e o que a gente está vivendo agora a política oficial da memória no Chile permanece até hoje atrelada aos impactos da lei de anistia de 78 a lei de anistia de 78 no Chile é muito parecida com a nossa lei de anistia no Brasil aliás quando as pessoas vão comparar as ditaduras do Cone Sul Argentina Brasil Paraguai Chile Uruguai tendem a comparar muito Brasil e Argentina desculpa Brasil e Chile nas proximidades que tem essas duas leis né essa lei foi uma estratégia que a gente sabe como foi aqui no Brasil também de autoproteção da ditadura né eximiu das responsabilidades criminais políticas a constituição de 80 o plebiscito de 88 geraram né um dos mais factuados processos de transição da América Latina e é como eu falei já algumas vezes aqui eu estou repetindo porque é muito chocante mesmo o Chile é o único país que não tem uma nova constituição no período da transição né e os militares conservaram muito poder assim como no Brasil no pós-ditadura uma das coisas que mais se critica por exemplo desde Patrícia Ailin a Bachelet é o poder que permaneceu a força política simbólica existencial dos militares no pós-ditadura um dos episódios mais chaves para pensar né as batalhas pela memória é o pedido de extradição do Pinochet em 1998 o Pinochet foi para para a Inglaterra ele estava em Londres e aí o juiz que depois ficou muito famoso né o juiz Gastão Guzmã é é conseguiu é aprovar né a prisão domiciliar do Pinochet em Londres ele ficou 503 agora eu estou na dúvida se foram 503 ou 504 dias em prisão domiciliar em Londres e o argumento para a prisão dele em Londres tinha a ver com a responsabilidade dele no assassinato de espanhóis de espanhóis que foram assassinados durante a ditadura esse eu estou colocando esse episódio aqui como chave porque até 1998 até essa prisão do Pinochet o Pinochet tinha conseguido os militares chilenos tinham conseguido fazer né construir uma história da ditadura muito benevolente para com eles assim e esse episódio de 1998 gerou um debate internacional mas nacional no Chile sobre as responsabilidades jurídicas né criminais daqueles que foram os responsáveis pelos 30 mil desaparecidos e mortos do Chile né e o texto da prisão domiciliar do Pinochet feito pela 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 Espanha foi um texto que circulou muito e que teve um impacto na opinião pública chilena porém acho que vocês sabem disso o Pinochet morreu sem pagar por nada porque nos últimos anos da vida dele depois que ele conseguiu se safar dessa prisão domiciliar em Londres ele voltou para o Chile e ele e os advogados dele a comissão jurídica que estava apoiando ele conseguiram sempre atrasar os julgamentos essas coisas por conta de saúde então ele foi sempre protelando protelando e ele morreu sem responder de fato pelos crimes que ele cometeu né então esse episódio de 1998 é muito importante lembrar as eternas consignas que são agora reapropriadas no saído social memória verdade e justiça nunca mais as comissões da verdade o Chile teve várias comissões da verdade assim como o Brasil e as comissões da verdade no Chile são ambíguas como as comissões aqui no Brasil não as comissões em si mas perdão a minha frase não foi boa os impactos da comissão né as pessoas esperavam que as comissões tivessem um impacto maior inclusive na justiça civil na responsabilidade na responsabilização né daqueles agentes que perpetraram todos os crimes que a gente conhece tinha o sonho né o desejo de que a comissão da verdade no Chile tivesse impactos parecidos como o da Argentina e não teve a comissão da verdade chilena é muito mais parecida as comissões são várias algumas perdão são mais parecidas com as nossas e para pensar a questão do revisionismo histórico eu trouxe aqui dois temas eu já fecho com isso primeiro a fundação Pinochet não sei se vocês conhecem é uma fundação que foi criada no Chile por ele com dinheiro dele da família mas também de famílias de militares chilenos a fundação Pinochet funciona até hoje ela faz tour você pode ir lá visitar a fundação ela é uma fundação que tem arquivo ela tem museu ela tem cursos é uma fundação que opera com vários braços ela é muito forte é e a fundação Pinochet tem um marco que foi a publicação da carta póstuma quando depois que o Pinochet faleceu eles publicaram a carta mensagem aos meus compatriotas que é uma carta que vocês podem encontrar no próprio site da fundação mas em outros lugares que é quando Pinochet defende a ditadura quando ele afirma que a ditadura foi necessária que apesar de tudo ele faz quase um meia culpa quase mas ele defende a ditadura e defende a necessidade eu estou pondo isso aqui tudo entre aspas por favor do exercício da força naquele contexto e ele faz inclusive uma tem uma relação assim ele estabelece uma relação com a guerra fria os problemas da guerra fria a guerra comunismo a caça aos vermelhos etc leiam essa carta depois porque ela é muito interessante pra gente pensar como a direita chilena está se articulando hoje a fundação Pinochet todo 11 de setembro o Chile vive batalhas campais e parte das manifestações pró Pinochet saem da fundação Pinochet ou seja ela é um espaço de reunião de pinotistas até hoje pra defender a memória da ditadura e ela gente tragicamente é muito bem administrada ela é tipo aquelas fundações estadunidenses dos ex-presidentes tem muito dinheiro envolvido eles fazem muitos cursos muitos eventos etc é uma administração bem gerida inclusive eu estou estudando recentemente as relações da fundação Pinochet com o Brasil paralelo com o MBL com grupos aqui no Brasil o Guedes por exemplo o Paulo Guedes já deu palestra na fundação Pinochet então tem uma circulação grande Brasil-Chile via fundação Pinochet e a outra coisa que eu estou destacando aqui é a tentativa do Pinheira no primeiro mandato dele ele está agora no segundo de trocar as palavras ditadura por regime nos livros escolares ele acabou perdendo essa proposta aqui não mudou os textos escolares mas ele ganhou uma outra coisa professores de história por exemplo no Chile na educação básica não podem chamar de falar de ditadura eles tem que falar de quebre de la democracia então é uma espécie de escola sem partido numa outra roupagem os livros didáticos não trocou ditadura para o regime mas os professores não podem apresentar as suas opiniões políticas na verdade os professores não podem usar a expressão golpe ditadura ditadura civil etc o que está autorizado a falar em sala de aula é quebre de la democracia e aí eu termino com isso chamando vocês para a gente pensar aqui o Chile me ajuda o tempo inteiro a pensar o Brasil e ao pensar o Brasil contemporâneo e acho que dá para a gente fazer algumas comparações movimento pinguino estaído social com as manifestações de julho de 2013 o COP etc tem várias pesquisas já publicadas que comparam o Brasil foi julho de 2013 teria caminhado para teria fortalecido a onda conservadora no Brasil e o movimento pinguino 2005 2006 até 2011 teria fortalecido o estaído social e as manifestações mais à esquerda ou seja a onda esquerda que a América Latina está vivendo as chamadas as chamadas onda rosa e onda azul no panorama político latino-americano contemporâneo acho que é isso me desculpem que eu me tardei um pouco mais acho que a Ângela perdão e aí passo a palavra para a gente poder conversar não sei se a Ângela ia falar congelou não, não fica à vontade obrigado Tereza obrigado Ângela a gente coloquei a lista de presenças aqui agora no chat também a gente tem já no abrir a conversa a gente tem já uma pergunta e um comentário no chat eu vou ler mas vou sugerir estimular preferencialmente que as pessoas escrevam e eu já começo fazendo isso também escrevam e falem até porque o que está no chat depois muita gente vai assistir no YouTube e o que está no chat se perde não vai ficar visível para quem está lá e acho que a ideia se for possível se tiver proposições que a gente faça várias falas em sequência tentando dar esse caráter de levantar outras questões que vão além da apresentação que é difícil porque já foram muitas as questões colocadas na apresentação mas um pouco seguindo aquilo que a gente fez nos outros dias que é pensar e fazer conexões às vezes até pouco usuais e no final a Tereza já propõe algumas dessas conexões com o Brasil que eu acho que é bem interessante eu vou ler primeiro as questões e aí eu me escrevo já para abrir a discussão enquanto isso os outros se o pessoal levantar a mãozinha fica mais fácil para a gente organizar o Francisco Galvão faz uma pergunta aqui vocês atribuem a passividade das lutas no Brasil atual comparada com outros países da América do Sul como Chile Equador e Colômbia qual o peso que vocês atribuem aos quatro governos petistas baseados na conciliação de classes como ele coloca como pergunta só para chamar atenção a ideia é que a gente faça perguntas e as proponentes respondam a ideia é que a partir daqui a gente é lindo de uma maneira mais auto organizada e aí Nelly faz mais um comentário e eu fico triste que a nossa bandeira é vinculada aos bolsonanistas usam como se fosse marca da identificação dele se usar verde e amarelo em homenagem ao meu país seria vista como defensora dessa política opressora que vivenciamos é só um comentário e eu faria algumas questões vou tentar reduzir aqui mas levanta de fato para mim muitas muitas questões interessantes eu até para não falar demais vou centrar na parte da fala da Tereza para pensar esse período mais atual primeiro assim quando a gente pensa esse conjunto devastador de políticas neoliberais dos governos da concertação ou social liberais se a gente quiser usar a expressão que cabe para a experiência dos governos petistas também é impactante se a gente pensa o que era o processo anterior sobretudo o partido socialista no período da unidade popular do Altamirano como presidente do partido socialista ele estava à esquerda inclusive do partido comunista defendia o aprofundamento do processo assiste o poder popular por exemplo do episódio da batalha do Chile e é muito impressionante os processos de organização da imobilização e o quanto o partido socialista era parte ativa deste processo de construção do poder popular então para mim é muito impactante ver o grau de transformação o patamar de transformismo que sofre o partido socialista se transforma junto com a democracia cristã em operador de um lado das políticas social liberais de outro de complementar o desmonte das organizações populares sociais etc de certa forma coroar complementar o que a ditadura faz e aí eu chego na segunda questão que é de fazer a relação para mim ela é muito importante muito rica com 2013 sobretudo porque há uma memória que se consolida aqui que me incomoda muito que é 2013 como marco da ascensão conservadora isso tem a ver claro com a minha pesquisa a gente tem trabalhos anteriores a 2013 que falava dessa ascensão conservadora teses excitações então não faz sentido havia um processo já em curso mas há uma disputa no interior e este crescimento anterior da direita incide nas jornadas ele incide e ele se expressa também mas isso se dá porque esse avanço da direita já havia e aí assim quando surgiu o extraído social assim como quando surgiram os coletes amarelos quando surgiu a primavera árabe etc etc imediatamente aparece aqui no Brasil óbvio o que deu em 2013 isso vai dar mal isso é ruim isso é coisa é coisa espontânea e esse sentido desses movimentos espontâneos e aí assim tem dois eixos fundamentais que é o feminismo e o movimento estudantil que são dois atores e o movimento indígena a gente acrescentaria e aí uma profunda desconfiança que de certa forma me parece que reafirma os terríveis equívocos da esquerda brasileira em 2013 aquela coisa nós que já estamos na luta saudamos vocês mas a gente que sabe como é que faz uma coisa prepotente e eu não estou fazendo uma fala a partir de uma idealização desses movimentos horizontais eles têm as suas deficiências evidentes eles têm dificuldade de ter uma expressão mais orgânica isso é um problema talvez no Chile hoje na conformação dessas candidaturas independentes com perfil de esquerda isso se esteja sendo superado mas não é uma idealização mas acho que do outro lado da esquerda institucional partidária sindical há vícios e dificuldades de controlamento eu levanto isso como uma provocação também e aí a gente chegando isso quando a gente pensa tá e agora houve uma profunda derrota da direita na constituinte a direita não tem mais poder de voto mas eu penso não mas o partido socialista tem para ter dois terços você precisa juntar a esquerda com o centro e esse centro que do ponto de vista da política econômica social liberal do ponto de vista das políticas de memória é profundamente contraditório então assim essa vitória era uma expressão de um movimento extraordinário mas a constituinte não tá pra mim tem tensões que ainda são muito graves e aí chegando no momento atual da eleição o quanto essa coisa da construção de novas formas bom e eu achei importante fundamental referir a rebelião dos pinguinos as ocupações estudantis aos processos de construção de base desses movimentos eu acho que isso é fundamental pra gente entender porque que houve uma disputa a direita também tentou no Chile dar o sentido pro estraído social o Labim as figuras tentaram dizer isso significa isso e isso não pegou não colou por quê mas por que que processos se houve lá também um governo social liberal de conciliação de classes de desmobilização popular houve a desestruturação das organizações tradicionais dos trabalhadores mas ainda assim neste embate fundamental a maior parte da população tirou uma conclusão pela esquerda e aí quando a gente chega no momento atual todo mundo imaginava uma eleição em pento um candidato do partido comunista tem um candidato da direita tradicional que era o Hadoué de um lado e o Labim do outro e as prévias que são candidatos que mesmo dentro desses que já seriam uma tentativa de renovação eles perdem para outros que são mais outsiders nesse sentido e aí no campo da esquerda não é o partido comunista mas é contra a agência social se não me engano o Bori que ganha as prévias e na direita o Cixi que é um banqueiro mas totalmente fora da política institucional o que 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 essas esses resultados expressam e aí se vai não ficar longo demais mas acho que tem uma coisa importante do que a experiência do Chile nos mostra é que a esquerda conseguiu pelo menos uma parte dela o frente amplo algumas dessas organizações o feminismo o movimento estudantil conseguiu expressar captar um sentimento antissistema um sentimento de descontentamento que é algo que hoje ainda segue como monopólio hoje já não tanto mas foi monopolizado pela extrema direita a direita extrema direita na ofensiva e a esquerda na defensiva mas na defensiva do que? de um processo que já estava em decomposição que já estava numa crise intensa do capital então acho que isso nos permite muitas questões queria comentar também as questões do movimento indígena mas aí eu não vou monopolizar aqui eu não vejo ninguém inscrito tem um comentário a mais da Erika a questão da escola no Chile não poder falar em golpe ditadura já embasa o discurso de que eles sabem que estão errados tentando a todo custo manipular o curso da história o curso dos fatos mais ninguém gente? o Marcos está falando mas como que o fone desligou? Marcos está falando? não, não eu achei que estava legal eu comentei aqui que o tema para mim é escorregadinho não tenho muito a ajudar hoje escorrega que a Ângela te levanta é bora lá eu estava pensando só nessa história da da disputa pelo nacional que a acho que a Inês que retomou o tema da questão da bandeira de por que não é o nacional o que é o plurinacional é interessante isso por exemplo nos anos 30 que foi quando eu estudei existia uma disputa pelo nacional acho que até em determinado momento existia uma disputa pela mesma bandeira bandeira quanto símbolo mesmo enquanto marco da nação né então não sei tem a memória do hino nacional no momento que as diretas já né dos símbolos estarem sendo tensionados em direções opostas aí né pela direita pela esquerda nos anos 30 por exemplo existia necessidade de você retomar os heróis da pátria né os os mártires os né ou popularizar essas figuras e e nessa nesse movimento do Chile parece que esse nacional do século XIX talvez seja muito emblemático que a direita esteja recorrendo esse nacional unificado do século XIX até porque a trajetória do Chile é muito impressionante eles tiveram um estado nacional muito muito precoce né eu não gosto dessa palavra precoce mas eles ficaram unificados e comendo um conflito muito rápido perto da Argentina né por exemplo e aí eles estão então com outros com outras bandeiras né eu não sei entrou o Chile a bandeira do Chile né nesse processo ou eles estão com essa muito focados nessa nessa ideia de plurinacionalidade né por isso que essas bandeiras na pretina aparecem tanto e outras bandeiras indígenas e as bandeiras verdes das comunitas né achei isso interessante mas aqui dialogando com o comentário da 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 Inei e essa pergunta do Francisco antes de passar para a Tereza eu que essa questão né é esse que é o um dos interesses de estudar a América Latina é que a gente sempre compara com o Brasil né e fica com essa aflição né de por que que o movimento do Brasil não é tão né por que né mas eu acho que é uma questão também de 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 enfoque né eu acho que todas essas essas manifestações políticas dos últimos anos do Brasil não a gente pode dizer necessariamente que o Brasil é tão qual foi a palavra do Brasil passividade né eu acho que a gente tem uma trajetória de luta política bem importante né então claro sempre parece que olhando para a Argentina e olhando para o Chile que nós estamos parados né que nós somos mas eu acho que é uma questão de olhar né as questões na sua própria conjuntura né a mesma coisa de falar que a ditadura brasileira então não foi tão violenta quanto a Argentina porque não gerou aquela quantidade brutal de mortos então portanto né eu acho que aí a gente tem que olhar é uma sugestão mesmo para a gente olhar para a nossa para a nossa conjuntura né e não pela né essa comparação com o juízo de valor eu estou pensando nisso mas não sei Tereza mais alguém quer falar não eu vou pegar o seu gancho Ângela eu acho que as lutas no Brasil não são mais passivas provocando a gente quando a gente fala isso e estou provocando com carinho e afeto aqui a gente fala muito não sei se foi o caso mas muitas vezes desde uma perspectiva muito Brasil centrista né e vendo o Brasil fora da América Latina a gente em história da América tenta colocar o Brasil sempre na América Latina mesmo que tenha o subimperialismo brasileiro na região e todas as coisas todos os impactos que a gente sabe quando a gente estuda história da América comparada o Brasil é muito mais parecido com os nossos países e principalmente os países da América do Sul o que eu acho é um enfoque vou dar um exemplo aqui que é isso que a Anjola está falando vamos falar do movimento indígena no Equador e na Bolívia ele é fortíssimo no Peru também né não é à toa que o Pedro Castilho está levando a frente da bandeira do Estado plurinacional no Brasil o movimento indígena também é forte mas não tão forte como os outros países primeiro por uma questão numérica mas por outro porque desde o começo do século XX o movimento indígena brasileiro não está diretamente associado ao movimento do campesinato dos campesinos da luta pela terra tem a ver com uma coisa muito a ver com as reservas numa outra lógica estou falando isso porque por exemplo só foi possível chegar na Constituição de 2008 na Constituição de 2009 Equador e Bolívia porque tem uma luta no século XX tremenda que vincula camponês a indígena vincula também aos trabalhadores das cidades grandes o acesso à terra não só no campo mas nas cidades também que pela conjuntura e pelas condições conformou isso numa outra lógica mas eu acho que se a gente pega por exemplo os fóruns sociais mundiais dos anos 90 principalmente os fóruns de Porto Alegre dá pra ver por exemplo que a pauta dos movimentos sociais do Brasil e dos demais países da América Latina e Caribe são muito parecidas principalmente as pautas anti-globalização agora a gente entra num problema que foi a provocação do Francisco mas também do Calil e tal que é pensar esses governos por exemplo petistas os governos de esquerda que a gente tem aqui um dos problemas centrais dos governos petistas com os povos indígenas é porque ele levou à frente o projeto desenvolvimentista Belo Monte o exemplo disso na Vale de São Francisco etc o desenvolvimentismo é uma corrente forte no PT desde os anos 80 mas também de reação nos anos 90 as políticas neoliberais e os movimentos indígenas no Brasil vão denunciar isso desde o princípio a outra coisa que eu queria destacar aqui é o seguinte eu não sei se vocês viram as reações do Lula da Bachelet por exemplo da Cristina Kirchner quando teve as eleições da Assembleia Constituinte no Chile a reação do Lula em 2020 e um agora 2020 para 2021 da Bachelet da Cristina Kirchner ou do Fernandes foi muito parecida nossa que bom que os movimentos sociais ganharam protagonismo mas que pena que os partidos políticos estão em descrédito gente se você pegar as falas podia ser os tweets se vocês quiserem fazer uma comparação entre os as mensagens de Twitter de um e do outro vai ser isso os partidos políticos tradicionais estão em crise os sindicatos estão em crise não sei o que estão em crise que bom os movimentos sociais mas estão em crise e aí Calil se pegar isso em 2013 é igual que bom que está tendo as manifestações principalmente no começo mas essas manifestações as pautas estão desarticuladas não tem não tem lideranças bem estabelecidas aquelas coisas tipo estão reclamando da copia ao mesmo tempo do não sei o que se a gente fizer uma história porque comparando o Twitter de 2013 com 2020 eles são muito parecidos só para fazer uma provocação aqui a esses esses governos petistas essa concertação brasileira que tem o nosso centrão né complicadíssimo aqui eu não acho que é igual mas eu acho que tem algumas coisas que são parecidas e a gente tem várias concertaciones na América Latina tem por exemplo a frente ampla no Uruguai a frente ampla no Uruguai perdeu a hegemonia assim como a concentração no Chile perdeu também né e agora a gente está vivendo no Uruguai um desmonte do que a frente ampla tinha conseguido os professores da UDLAR fizeram um manifesto recente falando que a educação no Uruguai está sendo privatizada e como é que são os marcos da privatização né se a gente acompanhar o que está sendo feito agora no Uruguai dá para entender um pouco esse processo e aí você tem que ver também o Morrica o Morrico é outro que falou não que maravilha no Chile as mulheres os indígenas etc mas que pena dos partidos políticos dos sindicatos etc então é esse o discurso que está mais ou menos circulando sobre o estaído social e sobre o Chile né nos outros países da região aqui no Brasil e nos outros países da região é o Calil as tensões na Constituinte são imensas né é uma briga danada se eles conseguirem articular eles vão levar à frente essas pautas mas tem por exemplo com relação à privatização da água tem gente do Partido Socialista que é dono de empresas de água de hidrocarbonetos etc se você for fazer a lista do povo do Partido Socialista que detém as famílias do Partido que estão no Partido Socialista que detém recursos naturais no Chile é um monte então assim o Partido a democracia cristiana o problema é mais fundo porque nos últimos 30 anos eles não desafiaram nada da estrutura neoliberal a própria Bachelet tem denúncias a própria Bachelet tem denúncias com relação a isso então eu acho que tem um não dá eu não quis fazer isso acho que vocês entenderam achar que as tensões são poucas elas são muitíssimas o movimento feminista também chileno em grande parte está rachado o movimento secundarista tem uma parte que tem a ver com a Camila que está mais relacionada aos partidos políticos outra parte não mas eu acho interessante pensar numa assembleia que está sendo liderada pelo menos por enquanto pelo movimento indígena pelo movimento feminista e pelo movimento estudantil se eles vão se isso vai se realizar na Constituição aí são outras coisas e aí a gente fica com essa premissa fica na cabeça com essa ideia de comparar como é que foi com o Brasil de 2013 para cá eu também não acho que 2013 representa a virada da onda conservadora brasileira não acho mesmo é um erro analítico aí profundo e nós historiadores historiadores fazemos isso tem vários Ampu outro dia lançou um negócio falando disso de novo Ampu Nacional acho que é um erro estratégico tratar disso e queria fazer um último comentário aqui que é o seguinte desde o Fernando Henrique Cardoso desde os anos 90 o Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulga como um dos principais produtos de exportação cultural brasileira as igrejas neopentencostais desde os anos 90 como um dos principais produtos de exportação cultural brasileira são as igrejas neopentencostais eu fiz o pós-doutorado no México em 2016 e quando eu fui no consulado tirar visto aquelas coisas que a gente tem que fazer eu perguntei quem era em 2016 foi o ano do golpe perguntar quem eram os brasileiros que estavam lá no México e a maior parte dos brasileiros que estavam no México eram pastores e pastoras evangélicas que a partir do México iam trabalhar na América Central e no Caribe tem uma redistribuição disso estou falando isso para dar um dos exemplos da nossa atual bancada Boi, Bale, Bíblia e das redes e dos braços transnacionais a transnacionalização da religião o conservadorismo que está por trás disso o México já é central de redistribuição da Universal da Assembleia etc desde o começo dos anos 2000 na verdade na virada dos anos 90 para o começo dos anos 2000 então quando a gente vai pensar nessa onda conservadora brasileira eu só dei um exemplo da religião eu acho que a gente tem que colocar isso pelo menos na virada dos anos 90 para os anos 2000 mas eu sei que o debate é extenso e é muito polêmico de qual que seria a cronologia que a gente estabeleceria para isso e aí não sei gente eu tentei responder as perguntas como um pacote geral aqui não sei se as colegas queriam falar mais passo a palavra bom dia muito bom estar aqui de novo mais um dia sempre com temas muito interessantes eu queria comentar um pouco vou jogar aí para discussão um pouquinho também essa questão mesmo da despolitização desses movimentos de não estar ligados a partidos em si eu não vejo isso eu queria colocar em discussão se isso não seria também um problema haja vista que a gente na história a gente já teve casos por exemplo no Brasil tomando como exemplo em 64 tinha o PCB que era o partidão que englobava o maior espectro da esquerda mas assim que foi colocado de lado as ideias do PCB e tomando forças outros movimentos mais revolucionários mesmo também esse movimento revolucionário perdeu perdeu voz como na estrutura do Estado em torno desse partidão que era o que detinha maiores cargos só tentando fazer essa conexão e é claro que a gente tem que fazer as críticas aos partidos tomar como exemplo o Brasil é óbvio que a gente tem que fazer a crítica ao PT até porque o PT atuou muitas muitas dos partidários PT das pessoas internas do partido atuaram em favor do golpe atuaram em favor da tentar acabar um pouco com as políticas do Lula e são pessoas que dentro do PT atuaram nesse sentido isso aí está na internet para ver então queria só colocar essa questão a gente tem que fazer essa crítica mas enfim o PT hoje ele ainda continua sendo um partido com maior amplitude e continua atraindo muita gente né muitos jovens hoje estão se filiando agora o PT né mas também se é para ficar no mesmo discurso que o PT agora está tendo ainda parece que uma conciliação ainda mais forte do que era antes também não adianta nada né então esses movimentos que são independentes eu acho que eles são importantes mas eles também podem acabar atencionando para uma aula mais conservadora né justamente por faltar essa crítica em torno da ação do PT por exemplo que não tem essa crítica em torno de si e falar não a gente errou nisso nisso de verdade tem que eliminar as pessoas que atuaram contra o partido que estão lá ainda então nesse sentido a gente essa despolitização que ocorre por exemplo no caso do Chile é diferente aqui no caso do Brasil mas só queria colocar essa problemática isso também não poderia a gente temer um pouco essa falta de ligação com os partidos mas também ligação com o partido que tem essa crítica incisiva na mudança do panorama que a gente se encontra só isso que eu queria comentar obrigado fala bom dia a todos e todas um comentário assim que acompanhando as falas as exposições trouxeram muitas questões e assim eu acho que a partir dessa última questão que foi colocada eu queria apontar dois 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 caminhos assim para para seguir pensando isso eu acho que um deles seria sobre a necessidade de problematizar então no digamos no pré-2013 no caso do Brasil a forma que mais propriamente o PT trata e tratou da desorganização dos movimentos sociais então não colocar como algo que seja necessariamente falar em partido significa falar do PT e falar da forma que isso foi construída pelo partido porque a gente sabe que sistematicamente desde o processo e aí assim isso é um risco que provavelmente se corra no Chile também mas o processo das lutas que se construíram na constituinte de 87 foram lutas reais lutas que vieram de movimentos que estavam se organizando não só em resistência à ditadura mas que se colocaram construindo luta por moradia a própria luta do SUS essas lutas muito muito concretas um pouco a gente estava comentando ontem na mesa sobre o SUS mas é muito mais amplo que isso e o processo que se seguiu ao invés de ser um processo que ampliasse essas lutas no campo concreto levou a uma espécie de institucionalização seja pelo partido eu estou falando do PT porque foi o partido mais forte evidentemente que tratou disso e que tratou de fazer o que a gente chama de ampliação do Estado ampliação seletiva do Estado porque foi colocando as lideranças dos movimentos sociais em postos em comissões em cargos e deixando de fazer as lutas concretas para fazer essas lutas que a gente chama de luta de gabinete mas enfim eu estou dizendo isso porque só para chamar atenção um pouco assim que quando o Mujica ou quando o Lula ou quando esses grandes lideranças políticas falam e cobram a questão do partido é porque o partido também traz muito esse caráter institucional que leva a uma desmobilização da luta e enquadrá-la dentro do partido eu não estou aqui falando contra partidos de uma forma genérica mas estou tentando pautar um pouco esse tema no caso dessa realidade brasileira mais recente e é um risco que se corre que eu espero que haja uma reflexão sobre isso também no caso chileno para que não aconteça isso que aconteceu de certa forma no Brasil com relação aos movimentos de certa forma também isso já já vem acontecendo na forma da institucionalização das lutas mas que ali eu acho que assim a gente hoje mais do que nunca sabe como que a constituição de 88 no caso do Brasil foi importante e deu inúmeros avanços do ponto de vista dos direitos sociais das garantias dos direitos sociais pelo menos ali então é considerada algo a ser derrubado desde antes de ser promulgada mas eu queria só amarrar esse comentário com outro comentário que é uma regressão então no tempo que é pensar um pouco assim eu acho assim há um afastamento das lutas gerais não só no caso dos partidos mas das lutas sociais mais amplas de pensar os movimentos mais organizados com relação à questão indígena no Brasil que se coloca como algo à parte mas eu acho que é importante a gente recuperar a característica desses movimentos que o Ailon falou ali da questão do PCB eu acho que a gente precisaria retomar tomar isso e pensar não só o PCB mas como os movimentos se organizaram a revelia e contra o PCB para organizar os grupos de luta armada no Brasil e esses grupos não tem como pensá-los dissociados do cenário latino-americano isso para mim que estou pesquisando isso sinta cada vez mais explícito porque é no cenário latino-americano se fala muito da influência do guevarismo da revolução cubana mas vai muito além disso e o Chile no caso foi um lugar um espaço que permitiu a organização de inúmeros grupos brasileiros também então claro que depois é uma discussão que está sendo feita mas para a gente pensar que ao fazer isso ao recuperar isso embora a literatura principal ressalte só essa questão da diferença no caso do Brasil porque queriam fazer o foquismo queriam ir para o campo esses movimentos contribuíram retomando uma luta que vinha com o PCB que é essa luta de como agregar a causa camponesa como agregar a questão da luta pela terra porque no Brasil nada poderia ser feito sem trazer essa questão da luta pela terra e aí isso vai ser feito a discussão com os diferentes correntes de pensamento da esquerda o maoísmo vai ser fundamental aí evidentemente por causa da experiência da revolução chinesa que percebe exatamente o dilema da terra dos camponeses então eu acho que isso também se perde nessa concepção de partido que vai ser dominante na esquerda nos anos 2000 na década de 10 de 2001 então eu acho que estou falando isso tentando amarrar aqui para colocar que esse é um tema que precisa ser retomado pela esquerda pelas pessoas que pelos movimentos sociais pelos não sei pelos partidos também mas enfim mas que o tema de fazer essa discussão ele na esquerda da luta armada ele nunca teve apenas pensando o Brasil assim ele tem uma vinculação eu falei muito do Chile aqui mas com a Argentina com o Uruguai com a Bolívia também e enfim eu acho que é uma discussão muito interessante para a gente seguir pensando e estudando isso Opa bom dia gente tudo bom olha fazer com o meu amigo Márcio é um assunto que eu não tenho domínio mas eu estava aqui pensando quando a Teresa apontou a questão da nossa história do Brasil não tem movimentos semelhantes ao Chile e outros países talvez um pouco não seja por conta da nossa própria história política social em que as grandes revoluções não vieram de fato de baixo para cima mas sim de cima para baixo tivemos uma proclamação da independência que não veio do povo nem um golpe militar a libertação dos escravos de certa forma não foi vinda de uma revolução totalmente popular mas sim chega ao ponto em que os grandes senhores que mandavam de fato no país vai fazer um acordo com a princesa Isabel e aí chega aquele ponto em que fomos o último país a ter o fim da escravidão e quando a gente vai analisar um contexto histórico nosso aí eu vou entrar na questão mais da educação o que é que nós temos os partidos populares pelo que eu pouco que eu conheço fazer igual a máximo não tenho conhecimento a fundo mas você vê PT e outros partidos trabalhadores que vão tiro de esquerda do povo eles são cooptados por pessoas aí eu vou ver aquele autor Gerson esqueci o nome dele agora me desculpe que vai mostrar que grande parte dos movimentos no Brasil é feito pela classe média e essa classe média no Brasil ela está sempre conectada você tem pessoas interligada em vários setores e termina por fazer sempre pactos para atender a interesses múltiplos e não de certa forma atender o interesse realmente mais específico que é da população em si ou seja você tem um partido PT em que o que menos tem ali hoje são trabalhadores quando a gente vai analisar todas as pessoas pessoalmente no Brasil os grandes partidos tem pessoas majoritariamente brancas de classe média você não tem pessoas que mais do povo realmente no caso afrodescendentes negros tendo participação majoritária nesses processos talvez daí tenhamos essa situação diferentemente dos movimentos dos países como o Tereza apontou na verdade eu não estou aqui explanando mas jogando uma questão para ser pensada sobre o nosso contexto da diferença que é na nossa realidade para com os outros países da América Latina não tem ninguém só fazer um comentarizinho bem rápido também e aí eu passaria de volta para vocês que eu fiquei pensando nisso da questão indígena e desses conflitos que a Tereza colocou como é uma problemática que eu conheço menos eu fiquei um pouco apreensivo na dúvida em relação a essa situação que você menciona durante a ditadura de cooptação se eu não estou enganado é uma cooptação de lideranças mas que não a qual não corresponde nenhum tipo de ganho coletivo porque eles tiveram perdas de terras eles tiveram um processo muito violento e aí assim duas coisas que são muito impressionistas porque foi a partir de contatos que eu tive em viagem na época que a gente tinha férias 30 dias como na época que a gente podia viajar naquele mundo lá atrás eu tive algumas vezes de uma forma a gente teve de uma forma independente e viajando e conversando e tal e eu tive tanto no sul quanto no norte do Chile e tive uma percepção muito distinta da forma de relação da sociedade e dos próprios grupos dos mapuches no sul do Chile na Araucania em relação aos aimaras no deserto do Atacama primeiro assim que eu sempre ouço muito rádio local e o tom a forma com que se refere na Araucania aos mapuches é um padrão de um racismo que lembra o oeste do Paraná de uma violência assim que é é muito muito semelhante ao que a gente ouve aqui nessas formas violentas de desqualificação de exortar as autodefesas dos proprietários de tratar como vagabundos e ao mesmo tempo a gente teve em alguns lugares um parque que era mantido por eles e que tinha uma forma de visitação mas não era uma coisa organizada de uma forma capitalista em contraposição no deserto do Atacama tem lugares turísticos que são de controle dos aimaras e que tem uma exploração ultra capitalista então tem lá tipo um lugar no meio do deserto que é um que são águas hiper salgadas que não se afunda que é uma visita super turística assim do turismo internacional tem uma pequena comunidade lá que controla isso e tem esse muito semelhante ao que nos Estados Unidos se faz com um mecanismo de computação então a gente vê lá índio de caminhonete de raio e que coloca um valor absurdamente irreal para as pessoas entrarem lá então eu vi essa contraposição também de certa forma invertendo o polo do que você falou no mapuche e centrismo mas do ponto de vista da forma de relação como eu disse é totalmente aprilorista não tem nada de científico nisso ou melhor aprilorista não é impressionista mas são as percepções que eu tive desse contato direto e aí é mais curiosidade mas me chamou muito a atenção daquela fala que você colocou Ocali eu acho que eu me expressei mal então eu falei de um tema que é muito complexo de forma muito rápida talvez a segunda questão quem acusa de mapuche e centrismo são os outros grupos indígenas na disputa interna do movimento indígena chileno claro que não é o resto da sociedade eu queria aproveitar sua pergunta seu comentário que foi muito bom para destacar o tema do problema dos censos se no Brasil tem problema dos censos na Colômbia também tem na Bolívia etc para dar uma ideia de um quando o Evo ganhou as eleições primeiro mandato na Bolívia ele mudou a pergunta que se fazia no censo e aí a população indígena passou de 20% para 60% no seguinte censo que foi feito aqui no Brasil a gente sabe também as mudanças que teve no censo do IBGE no caso do Chile o censo do Chile ainda é bem retrógrado se comparado com outros porque não tem um espectro mais amplo que as pessoas possam se identificar ali que não seja o da branquitude estou falando em termos de identificação de povos racializados ou não racializados mas hoje no Chile hoje hoje no Chile hoje desculpem hoje no Chile calcula-se que tem desde o último censo mais ou menos 20% de pessoas que se auto-identificam porque também tem um problema dos censos da auto-identificação não estou falando que é um problema a questão da auto-identificação de 20% estou falando isso para fazer o link com o seu tema do racismo o Chile é um dos países que o discurso da branquitude ou barra branquidade está mais forte mais radical o racismo chileno é considerado um dos racismos mais explícitos e aí eu dou um exemplo não só com os Mapuche mas com os migrantes e as migrantes venezuelanos colombianos peruanos bolivianos etc eu dei exemplo aqui de que eles chamaram as enfermeiras e enfermeiros qualificados e tinha parte da população chilena que não queria tomar vacina com o enfermeiro indígena com o enfermeiro é claro que o racismo com os migrantes e os migrantes que estão no Chile hoje da nova leva são desses países principalmente dos países andinos em Equador também está vinculado porque a migração boliviana equatoriana peruana está vinculada com a identidade indígena então o Chile é um país extremamente racista e as elites chilenas inclusive as elites de esquerda tem um problema parecido aí com o do Alberto Fernandes com a última declaração pavorosa que ele deu o Alberto Fernandes deu uma declaração ele foi na Espanha foi visitar a Espanha para poder alagar a Espanha ele fez uma declaração do tipo nós não somos Brasil com indígenas amazônicos nem mexicanos era era a relação com negros e mexicanos nós somos brancos e aí ele foi massacrado na Argentina e fora da Argentina também essa ideia de que existe uma Argentina branca e a Argentina branca e a Argentina portenha eu que dou aula na Unila e vocês que estão na região do Oeste do Paraná que a gente convive muito com o estado de Misiones a Argentina não é branco o norte da Argentina não é branco Misiones não é branco enfim todas essas coisas eu identifico queria aproveitar essa provocação sua Calil para identificar o racismo estrutural também nas nossas esquerdas nas nossas elites das esquerdas que estão aí e que no Chile se apresentam também Bachelet já foi acusada várias vezes e por aí vai explicando a coisa dos Mapuche aqui uma parte das lideranças foram consideradas estou usando a palavra entre aspas aqui cooptadas durante a ditadura do Pinochet mas é claro que eles não tiveram ganhos com isso porque ele estava implementando o neoliberalismo desde 1975 que os Mapuche tiveram e outros povos indígenas eles perderam perderam terras perderam terras para as mineradoras a luta contra as mineradoras mas o Pinochet tem vários estudos que falam sobre a apropriação dos Mapuche como identidade nacional principalmente nos meios de comunicação teve uma 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 eu perdi a palavra que eu queria agora mas a estratégia que foi usar parte dos Mapuche que são muito menos nos meios de comunicação para valorizar uma identidade nacional mas o contrário do plurinacional é um estado uno até na Araucania nós somos um povo só etc e isso pegou muito mal e pegou como pecha assim para o povo então dentro do Chile não fora tem uma imagem de parte dos Maputinistas e claro que a direita chilena se apropriou disso e não teve ganhos reais pelo contrário teve perdas então foi muito bom você ter exposto isso daí Kalil porque para deixar muito claro que foi uma pequena parte disso e numa estratégia na verdade muito bem sucedida do Pinochet e aí eu aproveito a sua provocação para juntar uma outra que tem a mesma coisa com o povo palestino é o mesmo problema dos Mapuche nesse caso porque a maior comunidade de palestinos exilados fora da Palestina está no Chile é um tema que se estuda muito pouco mas é importantíssimo e essa comunidade parte dela né apoiou a ditadura pinotista então ficou com a pecha nacional como se a comunidade palestina tivesse apoiado a ditadura etc e isso é um problema porque tem vários e vários palestinos e descendentes de esquerda militantes que morreram na ditadura inclusive que foram perseguidos e tal mas tem uma espécie de memória coletiva que ficou da comunidade palestina e na relação ambígua com a ditadura pinotista tem essa relação ficou na memória essa relação ambígua com os Mapuche e com a comunidade palestina estou dando só dois exemplos que agora tem tem uma né agora não estão dentro desse pacote das batalhas pela memória no Chile são a minoria é a minoria Mapuche e a minoria é palestina que que apoiou a ditadura e que e que e que defende e enfim que defendeu os princípios e tal mas eles ficaram com a pecha né nacionalmente internamente tem esse tema aí que eu acho que é interessante pra gente ver isso por exemplo essa coisa que eu falei pra vocês que o Pinochet tentou criar uma uma imagem internacional positiva é o Chile em alguns momentos é é foi um dos poucos países apoiar o Estado Palestino contra Israel durante a ditadura olha que coisa complexa que é isso daqui né é em casa tá com a ditadura e nas relações internacionais é defende a comunidade palestina por conta dos interesses que estão ali inclusive na ONU na OEA é e nas disputas com relação a Israel tem um esforço chileno é nas relações internacionais é que é impressionante de tentar é é vender uma roupagem de uma ditadura é diferente das outras ditaduras da do Cone Sul mas enfim eu quis mais trazer mais provocações do que respondendo provocações com provocações porque faz a gente pensar nesses termos por último queria só falar um trem que é o seguinte eu acho que esse descrédito dos partidos políticos na e pensando a onda conservadora a onda roça e la la ola roça e ola azul né é é um tema que a gente tem que estudar com muito mais afinco mesmo inclusive com os impactos que isso tem e estudar com os nossos colegas é dos demais países por exemplo no Uruguai pós-ferente ampla teve é e aí tem a ver né com a com o atual governo teve um enorme descrédito é dos partidos e aí vamos lembrar que não é só partidos é sindicatos é na verdade das das organizações mais institucionalizadas do poder né do das esquerdas mais institucionalizadas eu acho que é um tema importantíssimo a gente tem que estudar mas ele é difícil de estudar ele é ele é bem difícil de estudar e aí queria terminar lembrando que nós estamos com é mais de seis mil indígenas é mulheres e homens e crianças etc em Brasília hoje né no dia de hoje lá e tem várias campanhas e coisas pra gente tentar é apoiar e paradoxalmente pra terminar a última provocação nossa é durante a pandemia e o governo e em resistência ao governo Bolsonaro é o movimento indígena brasileiro um dos braços mais fortes aí de resistência nacional e fora e nós estamos falando de um grupo numericamente pequeno né não chega a um milhão nos mais de 200 milhões etc e tal o movimento indígena brasileiro se fortaleceu muito é nos últimos anos e agora por exemplo nos jornais e nas revistas aqui interno como externamente é é isso que tem dado destaque então pra na verdade responder o Jailton de novo tem coisas que nós somos diferentes dos demais países latino-americanos mas tem outras coisas que nós somos muito parecidos e parecidos e aí eu tô pensando Equador Bolívia eu tô pensando Colômbia eu tô pensando também é outros países inclusive aqueles que dizem que são brancos como Argentina e Uruguai eu queria falar rapidinho uma coisa pro Aylan também eu não tenho clareza muito dessa nem clareza eu tenho impressões né sobre essa questão do partido que você falou eu acho que é isso né os partidos se eles quiserem ter eles vão ter que também voltar a fazer esse movimento que a Carla a Carla Silva disse um pouco de voltar e olhar pra mobilização né permitir a mobilização e voltar pra base e e pensar isso que significa ocupar o Estado e incorporar essa luta social dentro do Estado né eu acho que as pessoas que dizem não aos partidos em algum momento elas estão dizendo que vocês nesse sistema não tem espaço né então isso eu acho que uma chave aí que é uma chave que dá a linha pensar de maneira geral a gente que é a questão da mobilização remete um pouco a pergunta do Francisco né que seria o contrário de mobilização seria uma passividade então por que a gente não mobiliza né talvez o Gilberto na frente do sindicato tá falando por que não mobiliza o que que imobiliza o que mais falta para mobilizar as pessoas pelo amor de Deus né e aí me passa pela cabeça você falando nos indígenas que estão aí em Brasília acampados por que por que que nós não estamos com menos lá por que que o MST não está lá com ele por que que não foi todo mundo para Brasília porque realmente essa questão do marco temporal ela vai é quase assim uma estratégia de genocídio num nível de assim de extermínio né quando se você ela é de apagamento da história ela é de apagamento da própria ação da ditadura em cima dos indígenas aqui nessa região é um dos que eu estou tentando saber né mas em vários outros lugares é de uma dimensão que a esquerda fala assim meio de leve aparece claro que a grande lúdia ignorar a gente já sabia mas que a gente ia deixar isso passar batido e deixar os caras sozinhos em Brasília é uma coisa que me faz pensar né porque a gente não está tentando isso mas é isso certo nenhuma manifestação mais estamos já também nas já está estarecendo aqui a Tereza para mim não o Jair está aparecendo desculpe é que eu fui mexer aqui no celular e ficou parecido que eu estava querendo falar bom então gente então acho que a gente pode pode encerrar foi muito muito bom uma vez mais logo mais estará disponível no Youtube também fica como uma aula a exposição de vocês e mais o debate depois acho que fica um material bem legal a gente divulga depois lá na mesa divulga os links das rodas todas para a gente ter acesso posterior uma vez mais agradecer enormemente para a Tereza em especial para a Tereza integrante externa para a Ângela que é do grupo mas também é aqui principalmente da atividade e a todos que estão aqui presentes meus colegas estudantes pessoal de diferentes lugares do país que como a gente já comentou é uma das características mais interessantes temos ainda bastante gente até o final da atividade e que é sempre muito bom mostra que as pessoas não estão só pela lista de presenças acho que essa característica que a gente sempre marca bastante nos eventos é bastante relevante verdadeira então as 14 horas nós retornamos como eu falei lá no início com mais uma atividade eu não vou ter aqui o título tem que é a hora de conversa de número 8 construção histórica do território memórias conflitos e projetos políticos proposto pelo Federico Bartes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Gelson Rosentino de Almeida da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que também promete ser um debate bastante interessante e voltamos daí depois posteriormente à noite com a imperdível mesa redonda com a Débora Maria Silva das Mães de Baio e com o Muniz Ferreira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro sobre racismo gênero e lutas sociais obrigada a todos e até daqui a pouco obrigada obrigada Tereza tchau tchau tchau